Boa noite, amigos, boa noite, amigas, irmãos fraternos, companheiros da Doutrina Espírita que estão conectados conosco. Estamos aqui, 19 horas, para fazer uma live, bater um papo, conversar com vocês sobre um assunto grandioso, eu e mais um amigo que vocês estão vendo aqui na tela. Eu considero amigo porque ele realmente demonstrou uma amizade muito boa por mim, ele e sua esposa Lília, mas para mim sempre será um professor, alguém que tem me ensinado a Doutrina Espírita, baseado em Allan Kardec, onde sempre poderemos nos apoiar, sempre poderemos estar ali seguros, estar aprendendo um espiritismo verdadeiro, as leis de Deus, o evangelho do nosso mestre, traduzido na melhor maneira pela Doutrina Espírita, por Allan Kardec. Eu dou logo a ele um grande abraço e um boa noite, meu amado amigo, professor Cosme Massi. Boa noite, Tato, graças a Deus, muito bem, uma boa noite para todos que estão nos acompanhando, vai ser uma alegria conversarmos sobre o pensamento e a obra de Kardec. É verdade, hoje eu posso dizer isso mesmo, nós vamos conversar sobre o pensamento de Allan Kardec, e digo pensamento até por causa disso mesmo. Eu vou mostrar só um livro aqui que é um trabalho do Cosme. Ao ler este livro, ao acompanhar as páginas, esse livro eu comprei lá em Mossoró, Cosme, quando eu te conheci pessoalmente. Você entende como que o Kardec raciocinou para nos apresentar a Doutrina Espírita? Como que ele resolveu organizar o que vem primeiro, o que vem depois, por quê? Então é o pensamento dele mesmo, tem muito sentido falar sobre isso, que é o pensamento de Kardec. E o tema que nós vamos limitar para a gente conversar, isso não dá para conversar sobre tudo que é apresentado, nós vamos limitar em mediunidade, que é um assunto fascinante, que é um assunto que envolve a todos nós, porque é nos conhecermos, é saber se temos, ou o que é, se somos, e aprender de uma maneira limpa, honesta, com bom senso, como nos pede o codificador, o nosso Allan Kardec. E estamos aqui para fazer um trabalho interativo, pessoal. Nós vamos iniciar um pouco uma conversa, nos baseando no conceito médio, de onde vem isso, como Kardec apresenta. E vocês interajam com a gente, façam perguntas, podem perguntar se leram no livro da Revista Espírita, ou se leram no livro da Codificação, um deles, se leu nas obras do Chico Xavier de André Luiz, o Cosme vai responder, segundo a Doutrina Espírita, da Codificação de Allan Kardec, que faz parte dos cinco livros, e também a Revista Espírita. O Cosme vai explicar isso de uma maneira muito boa para a gente aprender. E vai dar também para a gente lugares que são fontes ricas de conhecimento da Doutrina Espírita, que são trabalhos dele, da Lilian, que eles vão mostrar para a gente ao longo do nosso estudo, e de outros que eu pretendo muito poder fazer com o Cosme. E muito obrigado, viu, amigo, da sua disponibilidade de poder gastar um pouco do seu tempo com a gente, que é valioso, tenho certeza disso. Obrigado a você, Tato. É sempre uma alegria estarmos juntos, matando a saudade, há muito tempo que a gente não conversa, e é uma alegria também poder conversar com as pessoas que nos acompanham sobre Espiritismo, é sempre uma grande satisfação nossa. É verdade, Cosme. Você sabe que eu estava no Paraíba agora, alguns meses atrás, lá na terra do Rossandro. E eu tive a oportunidade de ir onde estava tendo o evento, e o Gustavo, um amigo de lá, comentou, ano que vem você poderia estar aqui com a gente, a gente combina, eu falei, claro, deixa eu ver quem vai estar. Estavam alguns nomes como Alberto Almeida, Cosme Massi. Eu falei, puxa, que maravilha, estar aqui junto com você, com ali, para passar esse tempo saboroso de conversar, como nós conversamos, sobre doutrina, sobre tudo que a gente conversou, que é tão gostoso. Cosme, foi muito bacana mesmo, e é uma honra estar aqui conversando disso com você. Cosme, mediunidade e médium é um assunto que envolve muita dúvida, envolve muito pouco conhecimento e muito palpiteiro, muitas pessoas emitindo opiniões, às vezes sem nem saber o que estão falando. Você tem um vídeo, nesse canal que eu mencionei, depois você querendo explicar melhor como é, que é o Kardec Play, que você aborda bem o conceito disso, o que é médio, que parece que é um conceito duplo até. Kardec disse que pode ser um efeito mais genérico, aberto, e um mais específico. E daí a gente pode começar a tirar dúvida das pessoas, e esclarecer a partir disso. Como é o conceito? O que Kardec diz? Isso vem logo no Livro dos Espíritos? Ele espera o Livro dos Médiuns para dizer para a gente? Como que ele diz sobre isso? Mediunidade e médium? Muito boa. Claro que o conceito de mediunidade e médium já se encontra antes de o Livro dos Médiuns, tanto no Livro dos Espíritos, como também naquilo que não é bem a primeira edição do Livro dos Médiuns, mas foi a obra que deu origem depois ao Livro dos Médiuns, que é a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Mas como o Livro dos Médiuns é a obra mais conhecida e mais consagrada, é muito importante, para discutir o conceito do que é médium, estudar o número 159 de O Livro dos Médiuns. Eu digo que a vantagem do Livro dos Médiuns é que Kardec numerou os parágrafos, então basta a gente dar um número, sem precisar dar o capítulo, que como esse número é único, a pessoa vai lá procurando o 159, que ela vai achar esse número. Onde Kardec apresenta dois conceitos para médium. Por quê? Porque toda palavra tem muitos significados, significados, isso faz parte da polissemia que envolve os termos. Então Kardec vai dar o que a gente chama de um conceito genérico de mediunidade e um conceito específico de mediunidade. O específico vai ser o conceito mais usual a ser utilizado por ele na obra inteira. Mas no conceito geral ele define médium como todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Como é um grau qualquer, como todos nós sentimos a influência dos Espíritos, ele vai afirmar nesse item, é por isso que se pode dizer que nesse sentido genérico, todos somos médios. E ele vai, inclusive, um pouco mais adiante, no item 182 de O Livro dos Médiuns. Estou falando para quem quiser nos acompanhar, pode abrir aí a Kardecpédia. Sim, estamos aqui. E lá no item 182, que também pode ser acessado via busca, lá na lupa, basta escrever o Livro dos Médiuns 182, que vai rapidamente localizar o item 182. Nesse item Kardec vai tratar dos chamados Médiuns Inspirados. e ali ele chega a dar o exemplo, dizendo que, como todos nós temos a influência dos Espíritos, em particular do nosso anjo guardião, todos, nesse sentido, somos médios, porque recebemos a inspiração, a ajuda de nosso anjo guardião, por exemplo, de outros Espíritos familiares. Esse é o conceito que a gente chama genérico, geral do que é médio. Mas a palavra médio, ele vai reservá-la para um conceito mais específico, eu diria mais preciso, que é o conceito que vai ser usado na obra inteira e que normalmente na conversa a gente usa. Quando eu pergunto assim, Tato, você é médium? Você vai usar o conceito específico. Por exemplo, se você me perguntar, Cosme, você é médium? Eu falo, no conceito específico, não. Exatamente. Porque, no conceito específico, você tem que ter uma faculdade pronunciada de uma forma muito mais patente e que recebe nomes de acordo com o tipo de mediunidade. Então, você é médium psicógrafo, psicofônico, vidente, de efeitos físicos, etc. Nesse sentido específico, Kardec vai dizer lá no item 226, de O Livro dos Médiuns, que é muito importante, eu estou citando as referências, porque vocês podem aí consultar. Ele vai dizer que, nesse sentido específico, a faculdade mediúnica se radica no organismo. Ela não depende do moral, ela se radica no organismo. Significa que, independente do seu conhecimento intelectual, independentemente do seu desenvolvimento ético, moral, você pode ser médium. Você tem pessoas inteligentes ou ignorantes, do ponto de vista intelectual, como médiums, como tem pessoas boas, pessoas bons, seres humanas, e seres humanos de caráter ruim, que também podem ser médiums. Porque a mediunidade é uma propriedade orgânica, ela se radica no organismo, no corpo físico. Claro que você vai perguntar, mas como é que se pode identificar no corpo? Não sabemos. Kardec deixa claro que não há nenhum indício corporal ainda com isso. Nenhum estudo foi desenvolvido ainda para hoje, na modernidade, depois de todos os avanços do estudo, das características humanas, identificar qual seria a característica responsável pela mediunidade como faculdade orgânica. Então, o único jeito é o quê? É tentar. Ou seja, tenta praticar a mediunidade psicográfica, por exemplo. Kardec orienta, né, Cosme? Ele orienta a gente a treinar, né? Como ele fala? Exatamente. Ele comenta exatamente para que você pode, na sua casa ou num grupo espírita, durante 15 minutos, por dia, orar, pedir ajuda ao seu anjo guardião, em silêncio, pegar o lápis e o papel e fazer o teste. 15 minutos, diz ele, é suficiente para você saber. Sim, 15 minutos. Você não tiver nenhum impulso para escrever, não receber nenhuma ideia diferente para escrever, é porque você pode não ser médium, mas você tem que testar isso várias vezes. E durante um tempo, se não é, aguarda mais um tempo ali, para de testar, volta dali alguns meses, ou dali alguns anos, porque a mediunidade pode se manifestar em épocas diferentes. Pode ser que você não se mostrou médium aos 25, mas depois, lá aos 40, a faculdade poderia se manifestar. Então, é uma diferença. Deixa eu perguntar uma coisa. Me perdoe a interrupção. Vamos imaginar que a pessoa não consegue pegar nada na psicografia, mas ela pode ser uma médium de psicofonia e não conseguir pegar nada na psicografia? Nesse teste que ela se faz? Pode. A gente sugeriu aqui, como exemplo, como o Kardec falou da psicografia, porque certamente é o tipo de mediunidade que a maioria das pessoas gostariam de demonstrar. Porque a comunicação com os Espíritos pelo meio escrito é muito eficiente, não apenas porque fica registrado o pensamento deles, e o meio psicofônico, a chamada mediunidade falante, em que os Espíritos se utilizam dos órgãos que controlam a fala do médico. Enquanto na psicografia, os Espíritos se utilizam dos recursos do sistema nervoso do médico que controlam a escrita, no caso da psicofonia, a fala. Então, mas é a mesma coisa, é o mesmo exercício com qualquer tipo de mediunidade. Esperar uns 15 minutos para ver se algo acontece. Pode ser feito na casa espírita, se a pessoa não tem segurança de fazê-lo em casa, porque é importante, quando se vai fazer em casa, ter um bom conhecimento da teoria, estudar primeiro, como a gente sempre recomenda, ninguém deve fazer uma prática sem antes saber a teoria. Então, aqueles que precisam, primeiro, é bom fazer o estudo para saber das dificuldades, dos perscalços, do que pode acontecer no processo. Na casa espírita, na região de urna, ela vai se sentir mais segura também, porque ela tem outras pessoas mais experientes que poderiam ajudá-la para que ela pudesse treinar ou saber se de fato é médico. Kardec chega até a sugerir, também, que se você participa de um grupo, numa casa espírita, de um grupo mediúnico já maduro, você, inclusive, iria consultar a um espírito por meio de outro médium, se você dispõe daquela faculdade mediúnica também, para que você pudesse economizar o tempo aí de prática, de treino, ok? Entendi. O Cássio tem uma pergunta de um amigo aqui até de Bauru, do Cláudio, Cláudio Garrido. Tato, boa noite, boa noite, Cosme. Gostaria de saber se a gente ficar afastado por algum tempo a mediunidade de um médium, ela fica suspensa. A suspensão, a gente conhece, mas explique para a gente, Cosme. Não, não tem nada a ver. A faculdade é é uma faculdade como outra qualquer, que quando você usa, você usa melhor, aprende a usar. Se você para um tempo e depois volta, não há nenhum problema nisso, desde que você faça bom uso. A grande questão da mediunidade não está na faculdade em si, mas no uso que você faça dela, porque se você usa a faculdade de acordo com as orientações que Kardec coloca no livro dos médiums, fazendo bom uso dela, você estará amparado pelos bons espíritos, já que você está usando essa faculdade para o bem. Então, não há nenhuma questão sobre o tempo, eu vou ter que usar, não posso mais parar, nada disso, é uma faculdade que você decide quando usar. Kardec, inclusive, fala que uma das primeiras preocupações do médium é mudar de médium involuntário a médium facultativo. O que é isso? O médium involuntário é aquele em que não controla quando a faculdade mediúnica vai ser exercida. O espírito escreve na hora que quer, ou fala na hora que quer, ou produz um fenômeno médium na hora que quer. Kardec diz, não, o médium tem que aprender a deixar de ser um médium involuntário, ou seja, cuja faculdade não dependa da vontade dele, para médium voluntário, onde ele agora controla a faculdade. ou seja, ele diz, eu vou agora, nesse momento, me dedicar à psicografia, eu vou agora me dedicar à psicofonia. Então, como é uma faculdade, ele controlando, ele define a época, o momento, durante quanto tempo ele quer fazer uso desta faculdade. Importante, a faculdade é uma faculdade que Deus deu ao homem para que ele fizesse bom uso. Fazendo bom uso, ele terá boas assistências espirituais. Se ele faz mau uso, para satisfação de curiosidades, para simplesmente conversar com espíritos sem um propósito, de aprender, de ouvir, e de realmente fazer algo útil, é claro que ele vai ser envolvido por espíritos imperfeitos. E é claro, quando você é envolvido por espíritos imperfeitos, você não pode prever o que vai acontecer, né? Então, é importante você aprender a fazer um bom uso desta faculdade com a sua vontade. Você disciplinando o uso da faculdade. Ô Cosme, então, deixa eu te perguntar, a faculdade da mediunidade está no corpo físico, não está? Não é dependente da moral. Mas vamos imaginar que os espíritos queiram suspender a mediunidade de um médium por algum motivo específico. Eles querem suspender a mediunidade. É como se a pessoa tivesse um chip num telefone, a grosso modo, para a gente entender. E eles cortam o sinal? Seriam isso? Ou seja, a faculdade é orgânica, mas ela depende do outro lado, lembra? Certo, certo. Mas para que o médium tem que ter pelo menos dois espíritos. Você, médium, e mais um. Os espíritos podem impedir que outros espíritos se comuniquem com você por algum tempo, impedindo que você faça uso da faculdade. Kadek discute isso no livro dos médiums no item em perdas e suspensão da mediunidade, onde ele explica as diversas causas que poderiam levar você a ter a sua mediunidade suspensa de alguma maneira. Porque como ela consome recursos orgânicos, às vezes, quando você está doente ou você está debilitado, não é conveniente que você faça uso. E, às vezes, os próprios espíritos, quando você tem exatamente esse propósito do bem, podem temporariamente impedir que a faculdade seja usada a seu próprio benefício. Sim, sim, dá para entender. Dá para entender muito bem. É muito claro isso dessa questão de você fazer mau uso da mediunidade. Agora, Cosa, uma pergunta que parte de mim até em alguns grupos que acontecem lá no nosso centro espírita aqui. Uma mulher que praticava a mediunidade ativamente, psicofonia, geralmente, e se engravida ela deve suspender o trabalho mediúnico até o nascimento da criança ou não tem problema ela praticar? Ela praticava a mediunidade reunião mediúnica como em centro espírita. De novo, é sempre uma questão de bom senso. Não há nenhum impedimento em princípio, geral. Claro, mas se a pessoa tem complicações durante a gravidez, se ela não está bem de saúde ou se ela tem outros tipos de problemas envolvendo a gravidez, é claro, é melhor não usar bom uso que ela não prejudica a saúde dela ou criança que virar a ser. Mas é uma questão de bom senso. Se ela está bem, se ela não tem nenhum problema, se ela não sente nenhuma dificuldade, ela pode fazer uso com bom senso, sempre procurando fazer o melhor uso possível e ouvir também que é uma coisa que a gente tem pouco hábito na prática mediúnica que é lamentável. o Brasil, infelizmente, as pessoas não aprenderam a prática mediúnica segundo Kardec. Isso é algo lamentável. Kardec orienta que a prática mediúnica tem que ser conduzida pelo anjo guardião do médium. Então, o médium tem que ter por hábito evocar o seu anjo guardião, conversar com ele e pedir as devidas orientações. Mas isso se perdeu muito. as sessões mediúnicas no tempo de Kardec e coordenadas por Kardec, ele diz isso textualmente na revista, elas eram feitas a partir do anjo guardião. Então, começava-se a reunião mediúnica com os médios dando comunicação dos anjos de guarda. E eram os anjos de guarda que davam as orientações. Então, se o indivíduo é médium e pratica a mediunidade com o apoio do seu anjo guardião, ele sempre poderá consultá-lo para que ele possa passar traçar orientações. Se a gente tem essa prática regular com o anjo de guarda, se a pessoa está doente ou não, ela deve consultar o anjo de guarda que vai orientá-la a suspender ou a diminuir a intensidade para preservar a própria saúde. Cosme, você, nas suas palestras e que eu acompanho já há um bom tempo, sempre deixou, parece que bem claro, que a nossa relação com o nosso anjo de guarda deve ser bem mais íntima e rotineira do que a gente tem hábito de fazer. você afirma que na Revista Escrita, São Luís, se eu não me engano, e Santo Agostinho, afirmam que é missão dos anjos de guarda e eles fazem de muito bom grado nos assistirem e estarem conosco, mas nós temos evitado muito essa comunicação, essa intimidade com eles, o que é um desperdício e um erro da nossa parte. Isso mesmo, eu acho que isso é lamentável, essa foi uma prática que lamentavelmente a gente tem descuidado. Já está lá em um livro dos médiuns, quando Kardec trata dos anjos guardiães, perdão, em um livro dos Espíritos, quando ele trata dos anjos guardiães, em que ele vai apresentar o anjo guardião como uma lei natural, as pessoas, às vezes, não pensam isso. Há uma lei natural, que é a lei do anjo guardião, que é essa, que diz que Deus designou para todos os Espíritos que ainda não são puros, não são perfeitos, um anjo, um Espírito de ordem superior que o acompanha ao longo de toda a sua existência de Espírito, até que ele atinja o estado de Espírito puro, quando ele pode dispensar a assistência desse Espírito superior. Por ser um Espírito de ordem superior, ele é um Espírito muito elevado, e não depende do grau de elevação do indivíduo, do homem. Então você pode ter um sujeito, por mais perverso, por mais perturbado, por mais equilibrado que seja, o seu anjo guardião será um Espírito de ordem elevada, e significa a segunda ordem da escala espírita. Ou seja, pelo menos um Espírito que já não tem nenhuma emoção ruim, que sabe dar todas as orientações para você. Então, isso é uma lei, é uma lei natural. Todos, com exceção dos puros, têm esse anjo guardião. quer a gente gosta e quer não, porque é uma lei natural. Não pode dizer assim, eu não quero, eu não tenho, não, não, é uma lei da natureza. O universo foi feito assim. E a gente não usa, o que é lamentável, não usa como médium, não usa como pessoa, já que para ouvir o anjo guardião, como está aí nesse item 182 que eu citei no livro dos médiuns, qualquer pessoa pode ouvir o anjo guardião, criar o hábito de orar quando acorda, de não dormir sem conversar com o anjo guardião, de não levantar sem conversar. E se for médium, ele ainda vai ter muito mais facilidade para saber interagir. Então, o médium perde uma chance muito grande de fazer o melhor uso da sua faculdade médium, se ele fizer apoiado no que Kardec recomenda como método fazer uso do anjo guardião. Poxa, que gostoso, é tão prazeroso, Cosme, ouvir isso de que é lei ter alguém para cuidar da gente, mostra uma misericórdia tão gostosa, um amor dispensado a Deus por já espíritos que, como você disse, sempre é bom ouvir, eles não sentem mais certos sentimentos ruins como nós sentimos, porque faz mal para a gente sentir ciúme, sentir inveja, sentir raiva, sentimentos que machucam o que eu produzo. Quando eles não sentem mais isso, já são bons espíritos, isso é classificação de bom espírito, não é, Cosme? Isso mesmo, eu costumo brincar assim, quando a pessoa costuma dizer para o Otário, meu anjo não combina ou meu santo não combina com o santo da outra pessoa. Se por santo ela está entendendo o anjo de guarda, ela está errada. Todos os anjos guardiães são pelo menos da segunda ordem, se dão muito bem entre si, eles só cultivam amor, não cultivam nenhuma dessas emoções ruins. Então, eu posso não me dar bem com a pessoa, mas o meu anjo guardião se dá muito bem com o anjo guardião dela. Então, eles não vão tomar partido nas minhas paixões, eles vão usar toda a orientação necessária para nos educar moralmente, para nos ajudar no nosso progresso intelecto-moral. E, como eu disse, o médium veja o que ele tem à disposição, ele tem facilidade de comunicar com os espíritos. Mas ele não entra com o anjo guardião. É muito comum a gente que acompanhou práticas mediúnicas em muitas casas espíritas. A gente que percorre esse Brasil, está ouvindo pessoas, eu sempre pergunto como é que se faz lá a prática na sua reunião mediúnica na casa espírita. Ninguém faz, ou pouca gente faz, evocando o anjo guardião. O médium deveria começar a reunião mediúnica, a primeira coisa, vou ouvir o meu anjo guardião, que é o que Kardec recomenda com detalhes na revista espírita. Cosme, eu acho que ninguém faz, sei lá, 2% das reuniões mediúnicas do Brasil, eu acho que ninguém faz. Juro para você, concordo, acho que ninguém evoca o anjo guardião e pede uma olhada assim. Se Kardec fala, nós estamos desobedecendo. Sim, na verdade, nós estamos fazendo reuniões menos eficientes. Ou seja, eu poderia tornar a reunião muito mais eficiente. Vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem. Suponha que eu comece a receber uma comunicação espontânea de um espírito, eu mesmo, por exemplo, e um espírito começa a se comunicar comigo com problemas, com dificuldades, relatando seus estados morais desequilibrados. Ora, o que faz a pessoa que conversa com esse espírito? Ah, orientador da reunião, seja lá o nome que se dê, essa pessoa que vai dialogar ali com o espírito. A pessoa quer fazer o diálogo sem saber, de fato, o que aquele espírito está precisando. Ela acabou de ouvir ele falar ali algumas palavras. Como é que Kardec procedia? Ele evocava o anjo guardião ou do próprio espírito comunicante para que o anjo guardião orientasse como a gente deveria agir conversar com aquele espírito ou o anjo guardião de um outro médium. Porque o anjo guardião sabe muito mais do que a gente sobre o estado daquele espírito que se manifestou. Então, a reunião era muito mais eficiente porque os anjos guardia participavam ativamente. Para citar mais exemplo prático, na Cidade Espírita de Paris, por exemplo, você vai ver lá São Luís se manifestando. Mas São Luís era o anjo de guardia de um dos médicos que se manifestava. Por exemplo, Erasto era o anjo de guardia de Dambel. Santo Agostinho era o anjo guardião de Vezina, a Sociedade Espírita de Paris. Então, os espíritos estavam ali também porque eram anjos de guardia dos médiums e participavam... Poxa vida, que legal saber disso, Cosme. E todos nós podemos evocar e às vezes tem pessoa que às vezes acha que eu não vou poder conversar com um espírito superior, eu sou muito atrasado, eu tenho lá meus vícios... Gente, nós temos o anjo guardião que é espírito superior e nós conversamos com ele o tempo todo. Então, não tem que ficar com esse receio. Ah, eu não vou poder evocar, meu anjo. Pode! Sim, boa, Cosme. Boa! Não tem essa história de dizer, ah, eu sou médium, eu sou uma pessoa de pouco estudo, eu sou uma pessoa que ainda tem alguns vícios morais, e daí você tem um anjo guardião que é muito elevado, tão elevado quanto o de outro espírito da terceira ordem. Então, é só uma questão de hábito, de mudar a prática, da gente fazer como Kardec recomenda, praticar a mediunidade com a supervisão, com a interação permanente do anjo de guarda de cada médico. que bacana, que interessante ouvir, e que lógico, é isso mesmo, Cosme, como que a gente pode pensar algo assim que seria depreciar o amor de Deus por nós, as leis bonitas, divinas, e o amor dos anjos da guarda que já estão já num nível bem mais elevado do que a gente imagina supor. Uma pergunta interessante muito boa do Cruz Março, está na tela aqui, ainda bem que o Leandro manteve. Quais os critérios adotados e propostos por Kardec para analisarmos a qualidade barra conteúdo de uma mensagem mediúnica? Boa pergunta, porque aí é duro, porque se vê assinada com um nome que não é verdadeiro. Muito boa, essa questão é importante e Kardec vai discutir isso tanto no livro dos médiuns e também quando ele vai apresentar o controle universal do ensinamento dos Espíritos ou também no que é o Espiritismo, ele vai deixar claro que você ao receber uma mensagem mediúnica, você tem que fazer a análise do texto segundo alguns critérios. Primeiro, o texto não pode entrar em contradição com aquilo que já está bem estabelecido, seja na ciência do mundo, se o texto for dizer com alguma referência com aspectos que envolvem as ciências do homem, seja com a ciência espírita, ou seja, para você analisar um texto, você tem que olhar de que trata o conteúdo do texto e buscar conhecimento deste conteúdo para analisar. Eu não posso analisar um texto filosófico sem ter conhecimento de filosofia, aí eu não vou saber se ali tem algum problema filosófico no texto. Então, você vai olhar a coerência desse texto com aquilo que já está bem estabelecido, Kardec fala lá no controle universal com os dados positivos já estabelecidos, aquilo que já é conhecimento já bem fundamentado. No caso, se o texto trata de espiritismo, o conhecimento bem fundamentado está na obra de Kardec. Então, para eu analisar um texto, eu tenho que estudar a obra de Kardec, onde ali o conhecimento espírita está bem fundamentado e comparar, olha, esta frase aqui está de acordo com aquilo que está lá no conhecimento espírita. Se não está, você faz ali uma exceção na frase. Às vezes, um texto tem lá 200 frases, ele pode ter 199 frases boas e pode ter uma frase ruim. Por isso que eu digo que analisar texto é catar feijão, é separar os bons feijões do feijão bichado ou da pedra. Não sei se que vai jogar o texto fora, todo ele. como você não joga fora o saco de feijão, porque tem alguns feijões bichados e algumas pedras. Você cata, você separa aquilo que é coerente com o conhecimento já estabelecido, seja na ciência humana, se o texto abordar algum aspecto, seja na ciência ou filosofia espírita. Aí você separa, isso aqui está contraditório, isso aqui não faz sentido, essa frase é melhor deixar de lado, e se você faz isso, você aproveita o que é bom e deixa de lado o que é ruim, sem precisar fazer nenhum índex proibindo a leitura, recomendando que tal livro ou tal texto é proibido, nada disso. Você tem que ter uma cesta da razão, do raciocínio. Então, usar a razão, a capacidade de análise lógica e textual, comparando com os dados positivos da ciência, esquecendo o nome, tanto do médium que recebeu, quanto da assinatura, isso é algo muito importante. O médium é assinatura irrelevante pro conteúdo da mensagem. Então, qualquer que seja o médium, qualquer que seja a assinatura, pega-se o texto e analisa o texto, pelo seu conteúdo. Se for bom, aproveita, naquilo que for bom, o que está em contradição, deixa de lado. E, às vezes, pode ser uma frase ou outra que está mal e outras frases do texto estão boas, você fica com aquelas frases boas do texto e deixa de lado as frases ruins. Mas, para isso, tem que ter conhecimento. A sugestão é que essas análises sejam feitas por mais de uma pessoa, consultando pessoas preparadas, que sabem analisar texto, que sabem ler textos, pessoas que dominam o conteúdo das obras de Kardec para poder identificar se ali está tendo uma contradição ou não. Então, é sempre bom ouvir pessoas que estudam mais e analisar o texto em grupo, é sempre mais chance de você extrair o que é bom e separar o feijãozinho bichado ou a pedra que pudesse ter no texto, ok? bacana, bacana, Cosme. Que resposta sábia, meu velho? Porque você vê, às vezes você pega uma parte que quer desperdiçar porque realmente está equivocada, mas desperdiça o saco inteiro de arroz ou de feijão e não era para fazer isso também. Catar, verdadeiro o pensamento e lógico, não se pensava às vezes assim, descarta tudo como se não pudesse aproveitar uma boa parte. Cosme, isso também me ocorreu enquanto você falava do seguinte, quando Kardec define que todos somos médiums, seria aquela influência então que qualquer um de nós temos, uma dona de casa, que vai acontecer alguma coisa no fogão ou nós que estamos, como você contou uma vez, de uma viagem, ó, compra a passagem antes. Isso é o que Kardec chama a mediunidade que todos poderíamos afirmar sermos médiums. E nós também, então, podemos filtrar as influências que temos, porque às vezes o anjo da guarda sopra uma coisa, mas um outro amigo também sopra e eu não sei de onde veio. Procede isso, Cosme? Procede, exatamente. Essa influência dos espíritos se dá com todos os homens. Por isso, se pode dizer, como diz Kardec e eu peço até que voltem a ler lá o item 8.2 que eu citei, onde ele deixa claro essa influência, peguem a Kardec e pedem, olhem lá e vocês vão encontrar esse texto em que ele fala dessa inspiração que ocorre a todo momento. Às vezes são espíritos familiares, outra nomenclatura que Kardec usa, que não é o nosso anjo guardião. Muito cuidado com a nomenclatura. Espírito protetor ou anjo guardião é um espírito de ordem superior. Espírito familiar pode ser um parente que desencarnou, um amigo que desencarnou, que está, às vezes, na mesma faixa evolutiva que a gente. Nós somos da terceira ordem, na escala espírita, somos os chamados espíritos imperfeitos, porque ainda cultivamos emoções ruins. Eu sempre brinco, você já me acompanhou e aqueles que me assistem lá no Kardec Play, sabe? Eu sempre faço essa brincadeira. Quer saber se é da terceira ordem, basta verificar se você ainda tem sentimentos ruins. Então, se tem... Se tem uns aí para a gente ver, vamos testar o pessoal, tem 300 pessoas aqui ou equipamentos ligados. Fala alguns sentimentos para testar a gente, vamos ver que ordem a gente está. Para você que está nos ouvindo, quer saber se é da terceira ordem, escala espírita, ou da segunda, que seria a ordem dos Espíritos bons, onde aí se encontram os anjos guardiães, eles são da segunda ou da primeira ordem. Então, basta você perguntar para você, você sente de vez em quando, não precisa ser sempre, pode ser que agora você só está sentindo alegria, mas você sente de vez em quando tristeza, ciúme, mágoa, raiva, ódio, revolta. Se de vez em quando isso surge em você, é que você ainda tem desejos no mal, que são representados por essas emoções, que de vez em quando elas botam para fora, até na forma de ações. O invejoso faz coisas que ele lamenta, o ciumento. Então, se de vez em quando você tem esse tipo de emoção, você é da terceira ordem. Então, já que você falou o teste dos 300 aí, quem de vez em quando tem esse tipo de emoção ou paixão ruim? É uma boa pergunta, aí nós saberíamos quantos estamos na terceira ordem. Eu já sou o primeiro a responder, eu estou na terceira ordem. Eu estou na terceira ordem. E não é tão de vez em quando, não, Rosme, isso que é duro. Volta com uma boa frequência, meu. Eu tenho que tentar domar essas minhas más inclinações, mas que elas vêm e vêm. Então, veja como o anjo guardião está num nível muito elevado. Ele não tem esses desejos ruins. Por isso, pode nos orientar. Você já imaginou, Tato, se a gente fosse ser anjo guardião de uma pessoa com as nossas paixões? Você dá um conselho duas vezes, o cara não atende, você vai querer dar o quê? Um cascudo nele? Você vai ter alguma emoção ruim para com o seu protegido, porque você não vai aguentar. Chega o momento que você vai perder a paciência, o anjo guardião nunca vai poder perder a paciência. Então, por isso que é de uma ordem elevada, e todos nós temos, e é missão deles zelar por nós, nos atender, sempre quando nós o evocamos, o chamamos, em pensamento, não precisa ser médium para que ele se manifeste psicograficamente ou psicofonicamente, não, ele emite pensamentos que nós vamos captar. E às vezes, Kardec, às vezes ele não permite que a gente faça a distinção entre o pensamento dele e o nosso, quando ele quer, ele permite. Por quê? Porque é importante que você também aprenda a guiar-se pela escolha do pensamento, é o que você falou. Se eu, por exemplo, eu tenho que aprender a diferenciar um pensamento bom de um ruim. se o anjo guardião identificar só o anjo falando, você ia aceitar que o pensamento era bom, mesmo sem ter identificado o bom. Você tem que aprender a identificar o bom pensamento. Quando ele quer que o que seja identificado, ele vai identificar. Mas a maioria das vezes, Kardec, ele faz questão de não permitir a identificação. Para quê? Para que você identifique, não, de quem partiu a mensagem. o pensamento, mas a qualidade do pensamento. Você tem que aprender a avaliar o pensamento pela sua qualidade e não pela autoria dele. Por isso, a maioria das vezes, não se identifica. Porque aí, você precisa saber, essa aí é uma sugestão nobre. Ah, mas espera aí, esse pensamento incentivando o meu orgulho, incentivando o meu ciúme, a minha inveja, espera aí, isso aí não é anjo guardião, não. O anjo guardião deveria puxar a minha orelha quando eu estou ciúmeando. E não dizer para a pessoa ciumenta, como ela fala assim, não, você está certa, continue com ciúme. Não, ou com inveja. Você está certa, continua com inveja. Esse não seria um pensamento de um anjo guardião. Ele orientaria o contrário de você. E, de vez em quando, ele vai dizer coisas que, às vezes, você não está disposto a ouvir. Ele vai dizer, você foi egoísta ali, você foi vaidoso ali, você foi ciumento a colar, controle sua raiva, não use desculpas para ficar com raiva. E, às vezes, a gente não está disposto a esse tipo de pensamento. Então, é importante treinar a distinção da qualidade do pensamento que é dado para que eu saiba, esse é um bom pensamento, vale a pena, esse aqui é um pensamento ruim, é de um espírito imperfeito, é melhor eu não atender esse pensamento, ok? Maravilha, Cosme, maravilhoso. Como é gostoso ouvir pelo conhecimento que a gente vai ganhando e pela sensação de segurança que dá, pelo consolo, a doutrina nos amparando, dizendo, tem um anjo guardião, ele está com você, ele se conecta e ele vai te atender se você chamar. Poxa, isso é um... Na hora da nossa morte, Cosme, eu acho que o anjo guardião é um candidato muito bom para estar ali me amparando, não é? Se eu estiver conectado com ele durante a minha existência carnal. Na hora da separação, do meu desencarne, deve ser um espírito que possivelmente está ali para me amparar, se eu precisar. Por isso a importância de fazer essa prática, criar o hábito. Tudo é hábito, o virtude é hábito, como o vício é hábito, a gente tem que praticar bons hábitos. Então, a oração, ao dormir, conversando com o anjo guardião, fazendo aquilo que está lá no item 919A de O Livro dos Espíritos, fazer o autoexame com ajuda, o autoconhecimento com a ajuda do anjo guardião, ao acordar durante o dia e num momento mais tenso, mais difícil, parar um pouquinho, orar, pedindo que ele te inspire, te oriente. Na medida em que você vai praticando isso habitualmente, você está se mantendo em sintonia com ele, com isso você afasta os maus espíritos. E no momento ali que você chama em que o indivíduo está prestes a desencarnar, está moribundo, ou está adoentado, e acha que talvez vá desencarnar, que ele nesse momento mais ainda, ele procura intensificar esse hábito, mas lembra, quanto mais hábito, quanto mais você pratica, melhor você fica na prática. Isso é algo muito importante que a gente esquece, virtude, é prática, é hábito, todo dia, sem exceção, primeiro por obrigação, fazendo por disciplina, hoje eu vou fazer, porque ouvi lá na live do Tato, precisamos praticar, amanhã de novo, daqui a pouco ela vai se tornar habitual, porque eu percebi o valor de fazer esse tipo de prática, ok? Maravilhoso, Cosme, que maravilha. Façamos isso, pessoal, tem 326 equipamentos ligados, Cosme. Então, pessoal, façamos isso, é uma prática acessível a todos, ninguém pode alegar que não pode fazer isso hoje. Isso o Cosme orientou, que o livro dos espíritos, o livro dos médiuns nos ensina o quê? Ao dormir, buscar uma conversa com o anjo da guarda, com as suas palavras, você nem articular, só esse pensamento, ele se dirige a você, se entende. E repetir virtude é prática, né, Cosme? É repetição, todo dia um pouco, até tornar aquilo um hábito pela virtude. Que coisa boa. Cosme, já que você tocou em Anjo da Guarda, e eu li, e assisti também, e depois que eu assisti, que eu fui ler, lá na Revista Espírita, naquela aula que você dá no Kardec Play, que você fala Jesus segundo o Espiritismo, que você mostra que ele é o nosso guia e modelo, e é também o Espírito de verdade, por questões irrefutáveis, realmente, de afirmações ali, de Erasto, quando ele fala o governador espiritual do planeta, o mestre de todos nós, entre outras afirmações. Há alguma afirmação, que eu não me lembro muito bem como colocar onde está, que diz que ele é o guia de Kardec, ele afirma ser o guia espiritual, e que para isso, muito possivelmente, o Kardec estivesse, na escala dos bons espíritos, no grau mais elevado das subclasses. Você pode afirmar isso com segurança para a gente, Cosme? Onde que a doutrina nos apoia? Pois não, claro, na Revista Espírita tem um comentário de Kardec numa das viagens que ele faz. E só um segundo, perdão, e depois eu vou fazer essa pergunta bacana da Maria Aparecida, a mediunidade pode mudar com a idade? Ok. Então, na Revista Espírita, se você colar, colocar, por exemplo, guia espiritual, lá na ajuda, você pode botar assim, meu guia espiritual, você vai encontrar a mensagem, que foi exatamente um discurso que Kardec faz em que ele comenta que o guia espiritual dele era o Espírito de Verdade. Que a gente sabe, por todos os argumentos que estão na revista, em outras obras, que se trata do próprio Jesus. Claro que ao dizer isso, que o seu guia espiritual era o Espírito de Verdade, eu costumo dizer que Kardec ficou assim, quase que proibido a dizer que o Espírito de Verdade era Jesus, pelo menos nos livros. Ele ficou quase criticado, porque senão as pessoas iam chamá-lo de vaidoso, ou de arrogante, ele está dizendo. Sem dúvida. Então, veja, mas sendo o Espírito de Verdade Jesus, e está na obra de Kardec, na Gênesis, lá na parte dos milagres, tem um item chamado Natureza de Jesus, onde lá, Kardec afirma textualmente, Jesus é um Espírito puro. Então, portanto, da primeira ordem. É claro que o anjo guardião, um Espírito puro, tem que ser um anjo guardião de um Espírito também muito elevado. Não vai ser um anjo guardião do Cosme? Cosme é da terceira ordem, basta pegar qualquer anjo da segunda ordem que vai ser suficiente para me orientar. Agora, para você ter um Espírito puro, é uma questão de lógica, não tem como você afirmar, isso não está escrito na obra de Kardec, Kardec era da segunda ordem, mas é uma questão simplesmente de lógica. Se o anjo guardião é superior, obviamente, a gente imagina que os anjos guardiães, dessa envergadura, um Espírito puro, vai ser mais eficiente, orientando um outro Espírito inferior, na escala espírita, segundo ordem, mas muito evoluído. Daí a gente infere, embora não tenha nenhum argumento positivo, lógico, que eu pudesse deduzir isso logicamente, é mais uma especulação, mas uma especulação com algum fundamento, de que Kardec estaria ali na segunda ordem, lá no topo da segunda ordem, para que ele pudesse ser orientado por um Espírito da primeira ordem. Ok? Perfeito, perfeito, Cosme. Dá para supor muito bem, sim. Cosme, por favor, e essa questão da Maria Aparecida? A mediunidade pode mudar com a idade? Agora, mudar no sentido não sei qual, de só desenvolver até uma certa idade? E eu estendo uma pergunta junto. Pode, Cosme, uma pessoa que é, só tem essa informação leve, de uma intuição, começar a desenvolver para ter mediunidade ostensiva? Treinar, por exemplo? Se ela tem na faculdade, Kardec disse isso, claro, já basta ler o prefácio do livro dos médicos, ele já deixa claro no prefácio que o livro é feito para que aqueles que tenham a faculdade possam fazer bom uso e desenvolvê-la. Então, se você tem a faculdade, ela vai ser desenvolvida com a prática, mas precisa ter. Agora, a manifestação da faculdade pode se dar em vários momentos. Como eu disse, você pode estar com 40 anos de idade e não se manifestou a mediunidade. Com 60 anos, a mediunidade se manifestou. Agora, como toda faculdade, claro, o uso, o desenvolvimento a torna cada vez mais eficiente. Do mesmo jeito que se você tem a faculdade e não usa, ela não se manifesta, porque você não fez uso dessa faculdade. Isso dá, com qualquer outra faculdade que você tenha, você tem que fazer o uso desta faculdade para aprender a usá-la cada vez melhor. Se a pessoa não faz uso, a faculdade não se exerceu porque a pessoa não quis, ela não é obrigada a fazer uso de uma faculdade. Daí o nome é algo que depende da sua vontade. Claro que ela pode mudar com a idade, pode no sentido de que como a faculdade, ela às vezes tem desgastos naturais, porque é uma faculdade orgânica, é claro, se o indivíduo adoece, se o indivíduo vai ficando num estado em que o corpo está mais debilitado, isso poderia prejudicar o uso da faculdade. Mas não tem algo como ela vai decaindo ou vai diminuindo, não é isso, depende do uso e depende das condições de saúde da própria pessoa. Não tem uma norma, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando melhor ou vai ficando pior, não tem isso. Se ela tem na faculdade, quanto mais ela usa e fizer bom uso, melhor vai ser o desempenho que ela vai ter nesta faculdade. E como é uma faculdade que tem a ver com o corpo, é claro que processo de doença, de debilidade, prejudicam o uso desta faculdade, ok? Maravilha, só dar uma posição para o pessoal aqui que entrou, cresceu muito agora o número das pessoas. Pessoal, nós estamos aqui com o professor Cosme Massi, viu? Está praticamente dando uma hora de programa, nós estamos conversando sobre mediunidade, segundo Allan Kardec, então, obviamente, nos apoiando no livro dos médiuns e também na revista Espírita. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre mediunidade ou sobre doutrina espírita, obviamente, estamos aqui numa oportunidade única de estar sendo atendido pelo professor Cosme, pode perguntar à vontade que nós vamos esclarecendo, tá bom? O Leano, meu amigo, coloque a pergunta na tela e manda para a gente. pode colocar ali se tiver alguma pergunta aí, senão eu me aproveito que eu tenho um monte de perguntas para fazer para o Cosme que está sendo tão amoroso e generoso. Cosme, vou te perguntar um negócio para você. Aquela questão da mediunidade de efeito físico, por exemplo, o espírito que vai manifestar-se através de uma batida, alguma coisa, parece que a doutrina espírita nos explica. Ele se aproveita de um fluido de um encarnado junto com um dele para exercer um poder sobre o objeto. Mas o espírito sabe manipular ou ele nem sabe o que está acontecendo? E aí, esse fluido é visível aos olhos de outros encarnados? Por exemplo, tem alguma a ver com o tal de ectoplasma que se comenta? Tem que haver doação de alguma coisa? Ou como é esse mecanismo? Olha, o Kardec não estudou esta faculdade em que houve relatos posteriores à existência de Kardec sobre esse fenômeno de ectoplasmia em que surgia algumas coisas do organismo do médio. Então, o Kardec não entrou nesse tipo de estudo, ele não conheceu esse tipo de fenômeno. Mas, independentemente disso, nos médios de efeitos físicos que Kardec estudou vários, não havia apresentação desse tipo de fluido visível para os encarnados. Tanto é que ele nem relata isso. Obviamente que se aparecessem teria relatado, ele não relatou nada disso. Mas como é que se dá o processo de comunicação dos chamados médios de efeitos físicos que são de vários tipos? Mas a teoria geral que está lá, a teoria sobre as manifestações físicas, no livro dos médios, no capítulo correspondente, Kardec explica, os Espíritos explicam, já que a teoria não foi proposta para o Kardec, isso é algo curioso, porque quando, por exemplo, um copo estava se mexendo em cima da mesa, quando um lápis se mexia, presa a uma prancheta, uma cestinha de bico, ou quando havia um ruído, um barulho, ou quando as teclas de um piano tocavam sozinhos, a primeira impressão da pessoa é imaginar o que? Olha, os Espíritos devem estar arranhando a parede com suas mãos, eles devem estar pegando o copo com as mãos elevando, devem estar batendo as teclas no piano com seus dedos, essa foi a primeira hipótese que as pessoas faziam, os Espíritos disseram nada disso, o Espírito não tem um corpo como o nosso, ele não tem mãos como o nosso, que pudessem pegar o copo ou arranhar a parede, ou tocar com os dedos as teclas no piano, eles combinam os fluidos deles, que constituem o perispírito, com o fluido também perispiritual que o encarnado médio emite, o médio de efeitos físicos, fazem essa combinação e envolvem o objeto material com esses fluidos e esses fluidos obedecem a vontade e o pensamento do Espírito. Aí eles fazem as teclas abaixarem, o copo se movimentar, o barulho, mesmo estando distantes do copo da mesa ou da parede, eles não tem órgãos ali no seu perispírito que eles estão usando para fazer esse tipo de fenômeno de efeitos físicos. Então foi uma explicação que ninguém pensou, aliás, isso é uma das maiores provas da independência do pensamento dos Espíritos com respeito aos médios, porque todo mundo pensou que era com as mãos escudando o cenno que os Espíritos faziam, não, combinação fluídica, esses fluidos dependem, obedecem ao impulso da vontade do Espírito comunicante, produzindo sons, barulho, movimentando objetos, somente com a vontade do Espírito. Claro que alguns Espíritos inferiores fazem isso inconscientemente, eles não se dão conta de que está por trás do fenômeno. Então Kardec, inclusive, comenta isso, há Espíritos que fazem um barulho, mas se você perguntar para ele como é que você está fazendo o barulho, ele mesmo não sabe explicar. É muito parecido com uma pessoa que faz uma atividade prática sem conhecer a teoria que explica aquilo. Ele sabe fazer, você pergunta para ele, mas por que que isso dá certo? Ah, não sei, eu fiz assim, eu faço assim, pronto, ele não é capaz de explicar o fenômeno. então há Espíritos sim, que naturalmente, espontaneamente produzem ruídos, movimentos, objetos, usando de médios efeitos físicos, sem saber de que maneira estão fazendo. Estão fazendo naturalmente, sem conhecer aquilo que de fato está por trás daquilo. Por exemplo, se você pegar um pente, passar na sua cabeça, ele vai atrair pedacinho de papel, não é assim? Uma caneta dessa aí, você passa, aí se você pergunta... Você vai dizer isso, mas se você pegar uma pessoa simples que não estudou eletricidade magnética, ela não vai saber. Ela vai saber fazer, mas ela não sabe explicar por que ela fez aquilo e deu certo. Ou seja, há coisas que os Espíritos fazem, que são Espíritos que desconhecem realmente como se dá o processo, mas fazem. fazem ele saber por que aquilo deu certo e como de fato estavam praticando. Ok? Bacana, Cosme. Que bacana. Que resposta sensata e gostosa de ouvir. Olha, tem uma pergunta do Gilberto Alieve, se eu não me engano, ou Alieri. Pergunta, Cosme, o que acha dessas mensagens sobre o coronavírus que estão sendo publicadas? Eu imagino uma questão deve ser que os médios enviam dizendo que isso aí é algum desígnio, confiar ou não confiar. Imagino seja isso, Cosme. É, aproveito até, Tato, porque como você tem muitas pessoas aí, eu recebi, a Lilia recebeu, eu recebi... Ótimo, Rodrigo, de pessoas falando que nós mandamos mensagens, que o IDEAC mandou mensagem, o IDEAC não mandou mensagem mediúnica nenhum, nem manda. Isso não é uma prática do nosso Instituto de Divulgação Espírita, nós não enviamos mensagem mediúnica, não publicamos mensagens mediúnicas, então, se alguém enviou, não foi o IDEAC, então, isso eu quero deixar claro, aproveito para esclarecer isso. Isso, Cosme, explique o que é o IDEAC e explique já o que eu vejo para todos. É o IDEAC... Dá um número bem alto, aproveite aí. É, o IDEAC é o Instituto de Divulgação Espírita, Allan Kardec, do qual eu faço parte da diretoria, a Lira e várias outras pessoas, é uma casa espírita sem finalidade lucrativa, que mantém os projetos, Kardecpedia, Kardec Play, que você citou, Kardec News, Kardec.blog, e a editora Nobiltá, ou Kardec Books. Então, esse Instituto não divulgou, nem divulga mensagens mediúnicas que ele receba ou venha receber. Então, se alguém recebeu em nome do IDEAC, não... É um equívoco, o IDEAC não fez isso. Então, aproveito para esclarecer isso. Agora, o que acontece com qualquer mensagem, aquilo que eu disse antes, seja sobre coronavírus, seja sobre qualquer outro assunto. Se um espírito vai digitar, vai ditar uma mensagem sobre coronavírus, todo cuidado, porque esse é um assunto das ciências do homem, que envolve estudos de vírus, de saúde pública, de higiene. Então, todo cuidado na análise desse tipo de mensagem. Por quê? Porque não é uma mensagem sobre conteúdo propriamente espírita. Kardec define muito bem o que é o espiritismo, já ao longo de suas obras, no livro dos Espíritos, e depois, de forma brilhante, no que é o espiritismo. Então, não são mensagens sobre os espíritos, a natureza deles, o que eles são, o mundo espiritual. São mensagens que envolvem a saúde do corpo. todo cuidado na análise, porque o conteúdo não pode ser lido apenas usando a ciência espírita. Também tem que ser lido usando as ciências do homem que tratam deste conteúdo. Como eu disse, para você analisar se o conteúdo vale ou não a pena, se ele tem profundidade, se ele dá alguma contribuição. em geral, quando os Espíritos se manifestam, eles às vezes costumam falar mais do ponto de vista moral, estimulando as pessoas a cultivarem a prece, manter a confiança em Deus. Essas recomendações morais que melhoram a qualidade dos fluidos da pessoa, quando ela mantém bons pensamentos, bons sentimentos, quando ela se mantém em vigilância e em oração, ela melhora a qualidade de fluidos do seu perispírito, que interfere, nós sabemos, no sistema imunológico, na saúde da pessoa. Então, recomendações de oração, de prece, de manter confiança em Deus, de não perder alegria, de não ter medo de confiar em Deus, são recomendações que já estão na obra de Kardec, não precisa nem nenhum Espírito vir a dizer isso, Kardec já disse isso, já colocou a importância dos bons pensamentos, da prece, na qualidade dos fluidos e como essa qualidade de fluidos interfere na saúde das pessoas. Então, nesse momento de coronavírus, gente, é muito importante cultivar boas emoções, buscar dentro do lar um ambiente de pacífico, de paz, evitar discussões dentro de casa, criar pensamentos que atraiam maus espíritos, melhorar os hábitos, hábitos de boa leitura, de bom nível de pensamento, de diálogo, cultivar a fraternidade, praticar a caridade com aquelas pessoas que estão passando por momentos mais difíceis ainda nesse período. Então, essas práticas de boa moral que ajudam o próprio indivíduo a melhorar a saúde dele. Então, essas recomendações, Kardec já coloca em toda a sua obra. Então, fica aí o alerta, quando vem uma mensagem, olhe o tema da mensagem. Se tem coisas de tema das ciências do mundo, tem que saber o que a ciência do mundo diz. Se tem temas espíritas que envolvem as obras de Kardec, é preciso conhecer para fazer uma análise muito adequada, se a mensagem tem tudo bom, como eu disse, vai catar feijão nela também, isso aqui está bom, isso não está bom, como a gente deve fazer com qualquer mensagem, seja sobre coronavírus ou qualquer outro tema, ok? Cosme, deixa eu falar algo que é mais até a minha opinião, se você nem quiser falar sobre isso, eu vejo que quando morre um homem famoso ou uma mulher famosa da televisão, um artista, passa poucos dias eles manifestam num centro espírita e dão uma comunicação mediúnica. E eu tenho notado assim, poxa, eles têm um certo privilégio em trazer comunicação. O Gugu Liberato, sei lá, trouxe o Augusto Liberato, uma cinco, aquele rapaz que desencarnou no Rio São Francisco trouxe outras. E ao ler, porque me chegam por vários meios do WhatsApp, vários grupos, eu acho assim, que não trouxe nada com nada, a mensagem não traria nenhum conforto para a família ou foi desnecessário. E mencionou várias vezes o médium ou o grupo espírita que foi falado. Então, a minha opinião é assim, eu acho que há muita vaidade do médium ainda, há muita mistificação envolvida, animismo que envolve muita coisa. Então, nada mais do que seguir Allan Kardec quando ele diz, pessoal, bom senso, não importa nome, cuidado, a mensagem é, ela por si só já traz o que ela quiser trazer, não importa o nome. E eu digo, pessoal, muito cuidado, porque o que se tem de interesse por trás na mensagem mediúnica e como é fácil enganar nessa hora, porque você não está vendo, você quer receber, você quer receber o consolo do familiar, então você está muito fácil para te ludibriar. E o codificador sempre deu um pé no chão. O Chico Xavier até comenta, Cosme, se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria escolhido outra religião. Mas como o codificador fala que fora da caridade não há salvação, eu me mantenho, porque é a lógica mesmo, a doutrina só mostra essa realidade, esse caminho. Cosme, voltando um pouquinho, diga, por favor, por favor. Só para complementar, Kardec diz mais ainda com respeito ao que você estava abordando aí, com respeito a essas comunicações, quando você tem comunicações que são particulares, sei lá, o meu pai desencarnou e vai dar uma comunicação, Kardec recomenda, e gera essas comunicações particulares, de familiares, de pessoas, elas são dadas na presença até de familiares é mais adequado, para que os familiares possam até saber identificar se aquele espírito de fato é ele ou não, porque como é que você, por exemplo, vai receber uma comunicação do meu pai e eu vou levar a sério? Ou você não sabe as características, eu sei, então, em geral, Kardec fala que todas as vezes que tem essas comunicações, em geral, é muito importante que alguém conhecido esteja presente, até para que possa o médium tomar mais cuidado na hora de receber, porque uma coisa é receber uma comunicação na ausência de pessoas que poderiam identificar que não é o espírito que assinou a mensagem que está dando, aí ele tomaria mais cuidado ainda, porque agora, olha, eu vou falar alguma coisa aqui, a pessoa presente poderá dizer, esse não é o jeito do meu pai falar, do fulano de tal se expressar, então é todo esse cuidado que o Kardec já recomenda, porque o problema da identidade dos Espíritos, tem um capítulo específico, o livro dos Médicos, que eu já recomendo aí, os que estão nos ouvindo, peguem lá, identidade dos Espíritos, botem lá na Kardecpedia, vocês vão ver as dificuldades por trás da identidade, os cuidados que você tem que ter, e em geral, se essas comunicações são genéricas, eu brinco assim, se é uma comunicação que se você trocar o nome da pessoa não faz diferença, ou seja, ela é tão genérica que podia assinar Cosme, Tato, João, Maria, que não faria diferença, então, a questão da identidade não faz muito sentido, percebe? Era melhor ver o conteúdo, se o conteúdo é genérico, deu orientações que você já sabe, é repetição de um pensamento que todo mundo sabe, tudo bem, pode ser um bom conteúdo, mas não teve relevância nenhuma, porque não disse nada além do que você já sabia, então esse cuidado quando falar em comunicação de alguém conhecido, de uma pessoa recém desencanada, que tenha familiares, é muito melhor e mais precaução que alguém esteja presente até para que o médium se policie mais, para que ele... que sabedoria do Kardec, que sinceridade, que honestidade, hein, meu? Isso prova que ele não quer enganar, não quer ser enganado, nos ensina e que verdadeiro, por que alguém ia achar que ele estava querendo burlar, colocando alguém ali com essa sinceridade? E é verdade, Cosme, vendo assim, ele nos protege de muita coisa, nos ensinando com tudo isso. e eu vejo que realmente com muito lamento pessoas, assim, colocando a fé em algo que não está sendo raciocinado, não está seguindo o Allan Kardec, não está raciocinando sobre aquilo. A fé, dá para você perceber que raciocinando sobre ela, você elimina muita coisa que não precisava usar fé quando dava para usar a sua ciência, a sua lógica e a fé vai usar numa hora que, assim, realmente sobrou uma fé bem direcionada, ela não está como ser atingida por um argumento que destrói ela facilmente, não, ela está calcada numa base muito boa, muito sólida e Allan Kardec realmente dá essa confiança muito boa, muito prazerosa. Cosme, aqui há uma pergunta, eu talvez não sei se entendi direitinho, boa noite, existe limite? Cosme, só um detalhe, você falou antes da Kardec Pedia, mais de uma vez, você pode baixar o aplicativo da Kardec Pedia para facilitar? Exatamente, hoje, a Kardec Pedia que envolve tudo que Kardec produziu, escreveu e também o que ele leu e comentou, há muitos livros para fazer download na Kardec Pedia de obras que Kardec leu, então, a Kardec Pedia você pode baixar gratuitamente os aplicativos na loja tanto do Android, que é a loja do Google, e quanto na loja do iPhone, que é a loja da Apple. E também tem o Kardec Play, que é agora, já não é mais gratuito, mas é uma assinatura pequena que ajuda o Instituto a manter os projetos o mesmo tempo que ensina as obras de Kardec, o Kardec Play são videoaulas explicativas das obras de Allan Kardec, que você também pode baixar o Kardec Play também na loja Apple e na loja do Google, em que você vai ter videoaulas, tem hoje centenas de videoaulas lá, toda semana aparece uma nova videoaula, nós estamos estudando o livro dos Espíritos em videoaula pergunta por pergunta, que é lá colocado, e também estamos começando agora, e vai estar ainda no mês de maio, as primeiras videoaulas do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas que gostam de estudar com profundidade, vão ter também o Evangelho. Eu estou ansioso demais pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoal, eu digo a vocês, essa plataforma Kardec Play é tão prazerosa de você acessar, porque é o professor Cosme, e ele, por exemplo, no livro dos Espíritos, é essa daí, ele vai analisando questão por questão, então, por exemplo, a questão número 2 do livro dos Espíritos, que é uma questão que eu acho que eu não vi nenhum palestrante falar dela, ele fala da número 1, fala um bastante, fala um da 4, mas é de uma inteligência, aparentemente, que muitos ali não percebem, da questão do infinito, que eu falo, poxa vida, e é acessível, você acessa pelo seu celular, pelo notebook, e agora com o aplicativo que você pode baixar, é incrível, é uma assinatura que dá acesso a uma infinidade de DVDs que você pode assistir, agora dá pra assistir offline também, que é incrível, isso é na viagem, é maravilhoso, depois, o Leandro já pôs aí, pessoal, onde vocês podem ver, nessa tarja amarela aí, estão as páginas que vocês podem, o Kardec, o Kardec Pad é gratuito, o Kardec Play é uma mensalidade que dá full acesso, né Cosme, exatamente, você tem já mais de 200 videoaulas, e toda semana tem uma videoaula nova, no Kardec Play, você baixa num aplicativo, porque é mais fácil a pessoa assistir um vídeo, ouvir um vídeo pelo celular, então, o aplicativo entrou no ar essa semana, semana passada, então, está aí à disposição, vocês podem baixar nas lojas, faz assinatura direto, lá dentro do aplicativo, como se faz aquisição de qualquer aplicativo, dentro das lojas do Celerados, o que é mais recomendável, porque lá no aplicativo, você pode fazer o estudo offline, fazendo download, enquanto no site não é possível, então, e você está lá, os estudos estão organizados em cursos, então, você vai lá, dentro do Kardec Play, vai lá na aba, cursos, ali tem os diversos cursos, primeira parte do Livro dos Espíritos, segunda parte, terceira parte, tem videoaulas de filosofia espírita, explicando vários conceitos importantes, como liberdade, livre-arbítrio, caridade, fé, e várias virtudes e conceitos que são explicados também dentro do Kardec Play, ok? É verdade, o Kardec Play e o Kardec Play oferecem situações diferentes de estudo, um é para teoria, você busca ali no livro, você relaciona assuntos, cruza onde está um, onde está no outro, é o Kardec Play, e o Kardec Play são vídeos, você pode assistir, pode ouvir, é uma plataforma onde o professor está explicando ali, como palestras mesmo, e nesse período de quarentena, pessoal, não tem nada mais interessante de se fazer nos momentos de estudo da doutrina, onde o professor fala uma palavra que eu não tinha visto com esses olhos, mas eu repito, debruçar, debruçar sobre a doutrina, sobre nossa base de fé, que é a doutrina espírita. Esse aqui é o aplicativo, Cosme, eu vou ver se dá para ver no meu celular aqui, estou vendo, sim. Está vendo ali, ele funciona belezinha, Cosme, entrou direto, só pôs senha ali, e o login, pá, está funcionando já, coisa linda. Mas então, Cosme, deixa eu me voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando, e não tem a sua revista, me diga, por favor. Eu acho que eu entendi a questão que a pessoa colocou, eu acho que talvez com limites, ele queira dizer a quantidade de speeds que poderiam se comunicar, se é simultaneamente, por um mesmo médium, ou se, claro, vários espíritos podem se comunicar por um mesmo médium. Agora, a questão, se é o que eu entendi, será que três espíritos podem ao mesmo tempo se comunicar por um mesmo médium? Essa é uma questão complicada. Por quê? Porque, como o processo de comunicação se dá por uma combinação fluídica, então, o processo de combinação fluídica muitas vezes ele pode dificultar esse tipo de comunicação. Kardec dá dois exemplos, aliás, tem duas mensagens na Revista Espírita, uma mensagem que o médium está recebendo frases, pequenas frases, aí uma frase vem assinada a São Luís, a outra vem assinada até o Descartes, vários personagens importantes, e Kardec, logo após a mensagem, ele fica, vai conversar com os espíritos, olha, como essa mensagem foi recebida, como tinha pelo menos uns dez espíritos diferentes participando daquela mensagem, cada uma com uma frase. Então, veja o processo, uma mensagem que foi ditada rapidamente e dez espíritos diferentes ditaram a mensagem, eu estou chutando o número dez, aqui, é uma quantidade boa, não sei agora exatamente quantos forem, basta vocês irem aí na Kardecpedia, vocês vão achar uma delas, inclusive se botar, por exemplo, o nome Descartes, que aí você vai, a única vez que eu vi lá uma mensagem que aparece Descartes, então vocês vão achar facilmente. Então, Kardec pergunta, aí o espírito vem explicando, olha, o que aconteceu nessa mensagem foi o seguinte, ele, o anjo guardião do médium, ouviu o pensamento de todos esses espíritos, e ele escreveu pelo médium o pensamento desses diversos espíritos. Percebe? Quer dizer, o próprio Kardec ficou preocupado, porque como explicar que essa combinação fluídica fosse feita assim, tão rapidamente, instantaneamente, numa mensagem única? Então, veja, aí tem uma explicação, o espírito do médium, o anjo guardião do médium, é que recebeu, captou o pensamento e ele ditou, por intermédio do médium, o pensamento de vários espíritos. Então, eu não sei se é isso que essa pessoa perguntou, de quantos espíritos poderiam, ao mesmo tempo, numa única mensagem, estar ditando a um médium qualquer. Claro que, diferentemente, termina um espírito, vem outro, vem outro, é claro que o médium, se ele for um médium que tem essa flexibilidade mediúnica, que também Kardec chama do médium flexível, que é aquele médium que é capaz de combinar fluidicamente com vários espíritos, ele pode receber muitos espíritos diferentes. Era o caso do Chico Xavier, por exemplo, que recebeu centenas de espíritos, era o médium flexível, que podia, então, fazer isso. Mas, simultaneamente, numa, numa, uma mesma mensagem, tem esse, são duas vezes que aparece na revista esse tipo de mensagem, e a explicação de Kardec é que foi o anjo guardião que recebeu esses pensamentos e cada frase da mensagem tinha a assinatura de um espírito diferente, era o pensamento desse espírito e não aquele espírito que, simultaneamente, estava ali ditando, ok? Ok. Leandro, volte só um pouquinho à mensagem anterior, que é sobre um livro do Cosme, depois você põe essa pergunta, eu faço em seguida, fazendo um favor. É da, a boa, ela está aqui, eu posso ver pelo meu tablet. Uma pessoa lendo um livro seu, com a Rogênia, a Rogênia Mioto, ela disse assim, ó, boa noite, estou lendo o seu livro, as leis naturais e a verdadeira felicidade, excelente ensinamento, em especial a profundidade no capítulo A Ação Moral. Obrigada por nos fazer pensar mais sobre assuntos que, entre aspas, achamos já saber o suficiente. Obrigada. A Rogênia Mioto. Bacana, e eu estou aqui com uma, uma série de livros, Rogênia, também, do Cosme, esse livro aqui que eu já mostrei, é o, da ordem didática, é muito interessante que você entende a sequência, como o Kardec pensou, por que que ele divide em quatro partes, e depois a gente podia fazer também outra live sobre essa, essa divisão, cada, cada parte correspondendo a um livro. Ó, esse aqui é um outro que eu comprei até dois, ó, cada livro bacana, Cosme, e todos autografados, hein? Aqui, ó, Espírito de Matéria, Cadeca para Mulheres, e todos autografados, pessoal, é muito bacana. Esse livro que a Rogênia falou aí, é o último livro que nós lançamos em março, né, que é As Leis Naturais e a Vidadeira Felicidade, que faz parte do pacote de livros explicativos de Olivo dos Espíritos. Você colocou o Ordem Didática que explica o índice e a introdução do Livro dos Espíritos. O Espírito e Matéria, eu trato de questões da primeira parte de Olivo dos Espíritos, que trata das causas primeiras. O Livro dos Espíritos e os Homens, eu aprofundo questões da segunda parte de Olivo dos Espíritos, que trata do mundo espiritual, ou mundo espírita. E a terceira parte, eu estudo nesse quarto livro aí, que trata das leis naturais ou morais, onde eu mostro a vinculação entre as leis morais propostas em Olivo dos Espíritos, com a felicidade, e explicando também, do ponto de vista das leis naturais, a importância de você viver essas leis de Deus para garantia, para conquistar a felicidade verdadeira já aqui mesmo na Terra, ok? Maravilha, coisa linda. Pode pôr a questão, então, Leandro, vamos para uma pergunta. Aquela que você tinha colocado aqui, ó. Andréia Alves, Cosme, e sobre a mediunidade consciente, como diferenciar se são realmente Espíritos que estamos recebendo, ou se o próprio médium é que está dando o animismo, acredito? Eu vou aproveitar aí a pergunta da Andréia para explicar melhor a terminologia que Kardec usa. Kardec... Boa, boa. Vai dizer o seguinte, você tem, para o médium, seja psicógrafo, psicofônico, psicofônico, três tipos diferentes, que ele chama de médium mecânico, semi-mecânico e intuitivo. Essa é a nomenclatura. Vamos explicar a diferença, porque o que ela está chamando de consciente, aí pode ser o intuitivo. Vamos pegar, no caso da psicografia, o que é um médium mecânico, no caso da psicografia? É aquele em que o Espírito comanda a mão do médium, então o médium não consegue parar, não consegue impedir que a sua mão escreva, ok? E, ao mesmo tempo, ele não sabe o que está escrevendo, ele só sabe depois que termina que ele vai ler o texto, ou seja, ele não tem nem o pensamento do que vai escrever e nem o controle da mão, do seu braço para poder escrever. Esse é o mecânico, é o tipo de edade mais rara, é o que todo mundo gostaria de ser, porque ser médium mecânico você nem duvida, a sua mão está mexendo sozinha, você não sabe o que está escrevendo, você vai, opa, não sou eu? Então o médium mecânico é o médium que se sente mais seguro em dizer para si mesmo, não sou eu que escrevi, porque eu não comandei meu braço e eu não tinha a mínima ideia do que estava escrevendo. O segundo tipo, menos raro, mas não tão raro quanto o mecânico, é o semi-mecânico, que é o médium psicólogo, semi-mecânico, é aquele em que a mão mexe sozinha, ele não controla, mas ele sabe o que está escrevendo. Então ele fica na dúvida, será que a mão não controla, por quê? Porque eu sei o que eu estou escrevendo. Então ele tem o pensamento, a ideia, durante a própria escrita. A mão ele não controla, mas ele não sabe, ele sabe o que está escrevendo. O terceiro tipo é o intuitivo, que talvez seja o que ela chamou de consciente, eu prefiro usar a nomenclatura de Kardec. O que é o médium intuitivo psicógrafo? Ele escreve, quer dizer, quem comanda a mão é ele, e a ideia vem na cabeça dele. Então ele tem dificuldades, será que sou eu ou é um espírito? O que ele deve fazer? Escreva a ideia que vier, analise o conteúdo, somente pelo conteúdo é que ele vai poder aferir se foi dele ou não. É um conteúdo que difere do pensamento dele? É uma ideia nova que ele não tinha pensado? Ele discorda do conteúdo? Então é muito provável que não seja dele. Mas é irrelevante ele saber se é dele ou não é dele. O importante é analisar o conteúdo. Se for um conteúdo bom, instrutivo, com boas ideias, pouco importa qual foi o autor. Então, o intuitivo é o médium mais inseguro quanto a própria mediunidade. Ele acha assim, acho que não fui, acho que eu não sou médium, mas só o conteúdo vai dizer. Então que ele tenha confiança em Deus, se venha a boa ideia, escreva ele, aproveite o pensamento que vier, depois leia com calma e veja, puxa, aprendi com essa mensagem, essa mensagem é útil para outras pessoas, está ótimo. Claro que o desejo de todo médium, diz Kardec, é que ele fosse um médium mecânico, mas isso é, esses tipos diferentes têm a ver com o organismo. Se você não for médium mecânico, você não é médium mecânico. Se você só for médium intuitivo, vai ser só médium intuitivo. Psicografia ou psicofonia é a mesma coisa. Na psicofonia é a mesma coisa. O intuitivo vem a ideia e ele fala. eu mesmo que estou falando, controlando a minha voz com as ideias que é o que vem na minha cabeça. Então, ele não sabe se é ele. Não importa. O que importa é analisar o conteúdo depois. Mas não se preocupa, porque esse tipo de mediunidade, mecânico, semi-mecânico, intuitivo, depende do organismo. Ele pode não ter a faculdade mecânica, então, não adianta. Se ele tem só a intuitiva, que ele use a intuitiva e pronto. O Cosme, o Kardec não usa a terminologia consciente e inconsciente? Ele não fala assim? Ele usa, o outro sentido que eu falei, o involuntário ou aquele que passa a ser facultativo ou voluntário. Ok? Por exemplo, o médium involuntário ou inconsciente seria aquele que não domina quando a mediunidade tem que expressar. Os Espíritos vêm e fazem uso dele contra a sua vontade. Então, o Kardec fala, não, não, isso não é necessário, ele não pode se submeter a isso. Ele tem que evoluir de médium involuntário ou inconsciente para médium facultativo ou voluntário. Ele tem que dizer, agora eu vou dar a comunicação. Eu vou permitir. agora eu vou permitir que ela aconteça. Ok? Tá. Existem médiums, pelo menos aqui no nosso grupo espírita, que falam que falam e não lembram de nada. E que isso é a mediunidade inconsciente. Está correta essa classificação? O Kardec chamou aí de mecânico. Se ele, por exemplo, fala, não controlou a voz, ele mesmo, e não sabe do que falou, ele era um médium mecânico. Ou seja, ele só vai saber depois, se alguém gravou a voz, ele vai ler. É como na psicografia. Esse é o Kardec chama de médium mecânico. Porque a palavra consciente e inconsciente, ela pode ser usada em muitos sentidos. Sim, sim. Então, é uma tecnologia. Mecânico, ele não sabe o que está saindo de mensagem. Só se ele lê, se for psicografado, ou se ele gravou, se não gravou, aí você pergunta para ele, o que você disse lá? Ele não vai saber o que ele disse, porque ele era um médium mecânico, ok? Olha, tem uma excelente pergunta do Omar Sobral aqui, hein? Essa pergunta é muito boa. Cosme, os centros estão fechados. Neste caso, poderemos trabalhar em casa, psicografar, por exemplo? Só antes de você responder, Cosme, uma dúvida que eu tenho. mas quando o médium fala ser inconsciente, ele é inconsequente também, ele pode falar qualquer palavrão que ele quiser na reunião, agredir alguém, abaixar as próprias calças, porque ele não tem que responder por isso, ou ele pode falar, não, ele tem todo o controle, ele só não lembra depois? Claro, veja, você está falando duas coisas. Como espírito, eu sempre posso controlar o processo, como espírito, mesmo que eu não guarde consciência da mensagem que vai sair depois. Daí a importância do médium sempre procurar se amparar no seu anjo guardião para dominar a sua faculdade. Mas lembrando, se ele recebe um espírito vulgar, o espírito vulgar poderá expressar o pensamento dele com linguagem vulgar, é o espírito vulgar que ele está expressando. O que ele tem que fazer é o seguinte, ele está frequentemente recebendo espíritos vulgar, então ele tem que tomar cuidado. Uma coisa é você receber eventualmente, outra coisa é você deixar que esses espíritos tomem conta da sua faculdade mediúnica. Mas é claro que os espíritos vão expressar o pensamento a partir de elementos que eu tenho em mim e de acordo com o que eles estão pensando. Eu não posso que um espírito vulgar chegue lá e não use palavras vulgares ou não use termos ou frases vulgares. Aí não seria um espírito vulgar, eu estaria deformando o pensamento que ele quer transmitir. A mesma coisa o Kardec descreve de certos espíritos que chegam a quebrar o lápis, demonstrando o descontrole. Descontrole, a ira. Aí você sabe, você inclusive é uma marca de você identificar esse espírito, saber do que se trata. então o médium ele tem que ter controle mas se ele bloquear o processo de expressão do pensamento ele não vai permitir que o espírito se expresse para você identificar exatamente com quem está lidando. Então muito cuidado com isso porque senão daqui a pouco as pessoas não vão deixar que o espírito se comunique e fale nada. Bastou ele querer falar uma frase mais bruta, mais agressiva, a pessoa vai cortar. Então você não vai saber com que espírito você está lidando. E se você está interferindo no processo de comunicação indevidamente. Tem que ter bom senso aí também, senão você não vai permitir que o espírito diga o que ele pretende dizer. E se você cria o ato de interferir olha o problema. Daqui a pouco bastou uma ideia contrária ao que você pensa para que você bloqueie a expressão desse pensamento. Não faz sentido você estar transmitindo o pensamento de um outro espírito. Perfeito, querido. Está chegando uma pergunta muito bacana aqui. Vou primeiro com a do Omar mas tema do Ricardo Gonzales também muito bacana. Prática sobre renão mediúnica é muito boa. Mas olha só, Cosme, essa questão então pela quarentena não está sendo não tendo trabalho mediúnico nas casas espíritas. O que você diz? Podemos trabalhar em casa? Podemos psicografar? Não é recomendado? É perigoso? O que você diz? O que o Kardec diz? Muito bom. Veja, não é um lugar que garante a qualidade da reunião mediúnica. Isso é muito importante essa pergunta. A gente deixa claro isso com a obra de Kardec. O que garante a qualidade de uma reunião mediúnica? A qualidade dos espíritos se comunica não é um lugar físico, mas é um lugar mental, é o ambiente, são os pensamentos, os sentimentos das pessoas. Por isso, se você pega, as pessoas às vezes não prestam atenção, pega um capítulo sobre o desenvolvimento da mediunidade em um livro dos médicos. O Kardec está recomendando o capítulo inteiro, os primeiros parágrafos inteiros, ele está recomendando você praticar em casa. Pode ler lá, não é o Cosme que está falando. Ele ensina como você treinar em casa, vá para o seu recanto, ore ao seu anjo guardião, pegue do lábio, depois é que ele vai falar um pouco mais adiante se você quer praticar com outras pessoas juntos, que seria numa casa espírita dentro de uma reunião mediúnica. A questão não é o local, a questão é o local mental, as condições de pensamento, de sentimento e de saber. Por exemplo, uma pessoa que não estudou nada, que não conhece nada, seja na casa espírita ou fora da casa espírita, não é bom para ela praticar. Eu não convidaria ninguém para ir para um laboratório de química sem primeiro saber química. Verdade, verdade. Estudar as obras de Kardec, estudar pelo menos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns com atenção e praticar o que está sendo dito lá. E é claro que quando você vai para um grupo de pessoas, isso pode te dar mais segurança, uns ajudam, uns aos outros, mas não há perigo nenhum em local, há perigo nos pensamentos, nos sentimentos. Se você atrai maus Espíritos, se você evoca maus Espíritos porque você tem pensamentos, desejos ruins, isso é ruim porque você está atraindo o Espírito ruim, seja na sua casa ou seja na casa espírita. Então, não é o local, mas como se faz a reunião, o conhecimento que se tem para fazer reunião, os pensamentos, a prece, a oração. E é claro que quando você está com outras pessoas mais experientes, isso certamente lhe dá mais segurança e você se sente melhor. mais os médios que estão acostumados já a trabalhar, que já adquiriram habilidade, olha, os principais médios psicógrafos nossos trabalham em casa sozinhos. Você acha onde os nossos grandes médios psicografam? Nas reuniões? Muitas vezes não, não são nem nas reuniões. Tem alguns deles que já me relataram que psicografam até em hotel quando estão viajando sozinhos no quarto. Nossa, cara. Então, mas não há nenhum problema, não é? Não há nenhum problema, legal, que bacana, que legal. Como? É o como a pessoa faz. Tem que saber fazer, por isso que é importante quem está nos ouvindo, antes de praticar, leia, estude, se está inseguro, procure pessoas experientes na casa espírita, pessoas que já têm experiência para ajudar, como é o bom sucesso. Quem sabe, faz. Não é o local que vai proibir ou permitir, mas muito importante o conhecimento e os bons pensamentos. Por quê? Quando você vai ler lá, por exemplo, no livro dos Médiuns, perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Kardec orienta. Se você não leu, você está em casa, que pergunta eu posso fazer? Que pergunta eu devo fazer? Posso evocar tal Espírito? Kardec discute isso lá. Posso evocar esse tipo de Espírito ou não? Ele explica a teoria com detalhe. No livro dos Médiuns ele te dá toda a orientação para você praticar com segurança a benignidade. Seja em casa, seja na casa espírita. O problema é que as pessoas não estudam, não conhecem a teoria, não aprenderam como praticar e querem praticar sem conhecer. É verdade. Como seria o risco levar um sujeito para um laboratório de química e ele começar a combinar substâncias químicas ao acaso? Ah, essa colorida aqui eu vou misturar com essa, podendo causar uma reação explosiva, podendo causar algum desastre. Então, o problema não está no local, está no conhecimento. Antes de praticar qualquer coisa, saiba os riscos, os perigos, como fazer, o que pode ser feito, de que maneira vai ser feito. Por isso Kardec escreveu o livro dos Médiuns, para que a gente tivesse um bom professor, estudou, e aí vai praticar seguindo as orientações que estão no livro dos Médiuns. Você vai fazer uma prática mediúnica, seja em casa ou em qualquer outro lugar, com muita segurança, porque você sabe como fazer. Ok? Que bacana, Cosme. Concordo. E você vê, nessa quarentena, muitas pessoas em casa, ficamos ali sem ter muito o que fazer, muitos estão lamentando, um tédio, dizendo que não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? É que não está acostumado ou habituado a ler mais do que 20 minutos por dia e não consegue. O que eu estou rendendo, Cosme, em leitura, em aproveitamento do tempo, já que estamos sendo obrigados a ficar em casa, não está escrito. Eu não estou no tédio que estão dizendo tanto. Com essa oportunidade de bater um papo aqui, nós passamos, pessoal, agora, de quase, quase uma hora e quarenta. Para mim, está sendo tão prazeroso ficar aqui. É que as necessidades do corpo físico, daqui a pouco a gente tem que ir no banheiro, daqui a pouco a gente tem que comer. Mas eu ficaria conversando com o meu professor aqui um tempo. Cosme, olha essa pergunta que bacana. Ela é bem prática. Se você quiser citar onde está no livro dos médios ou falar para a gente, você que manda. Pergunta sobre o treinamento da mediunidade. As casas devem fazer esse treinamento com os médios em cursos, né? E qual a quantidade de médios, talvez de médios de apoio ou de doutrinador, na mesa? E a quantidade de comunicação por médios tem um limite? Kardec orientava reuniões com quantas pessoas, mais ou menos? Muito bom. Aqui é uma questão também de bom senso e quando você estuda na obra, o livro dos médios, a mecânica da mediunidade. A gente sabe que o processo de comunicação mediúnica é um processo de combinação de fluidos. Quanto mais simpáticos são as pessoas que compõem o grupo, melhora a qualidade dos fluidos e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, aí você vem o bom senso. Kardec, você já sugerir, talvez em torno de 20 pessoas, seja um número razoável, mas isso depende do tipo de como as pessoas interagem. Se tiver cinco pessoas que têm inveja uma das outras, se um e uma das outras, vão atrair espíritos do pior tipo. Porque, é claro, quando a pessoa está preocupada em fazer uma reunião mediúnica, é claro que ela está preocupada em atrair bons espíritos para que a reunião seja produtiva, que ela possa ter boas comunicações, se tiver que orientar espíritos que estejam em processo moral de tristeza ou sofrimento, que ela tenha melhor qualidade. Então, ela está preocupada com a qualidade da reunião. Agora, a qualidade, diz Kardec, depende da qualidade dos fluidos, que envolvem sentimentos, emoções. Então, muitas pessoas, é difícil ter afinidade, né, Tato? As pessoas diferentes, que não têm aquela afinidade, aquele amor, aquele respeito, surge ciúme, surge inveja, vaidade, isso atrai maus espíritos. Então, é um bom senso. Muita gente junta, todo mundo sabe o que acontece quando junta muito espírito imperfeito num lugar só. A gente não é fácil. Então, menos pessoas, pessoas mais afins, que se amam, se respeitam, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de aprender com os espíritos, de estudar e se modificar moralmente, as intenções. Quando você constrói um grupo coeso de desejos, sentimentos, objetivos, a qualidade da reunião melhora substancialmente. Então, por isso, é importante, quando vai se formar grupos, porque grupos menores, porque é mais fácil encontrar essas pessoas simpáticas. com certeza, eu, você, qualquer pessoa, tem gente que não simpatiza com a gente. Sei lá, ou porque a gente foi infeliz em algum momento, disse alguma coisa que a pessoa não gostou, ou porque, mesmo que a gente não tenha dado motivo, às vezes, a pessoa não simpatiza com você sem que você tenha dado motivo. Pessoas que não são simpáticas, no mesmo grupo mediúnico, piora a qualidade da reunião. Por isso, é melhor grupos menores, em que as pessoas serão mais afins, têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Mas não é uma coisa matemática, vão ser 12, 15, 22, 25, não, é bom senso. E, na medida em que o grupo vai praticando, ele vai aprendendo a se afinar. E é muito cuidado, porque, às vezes, em grupo mediúnico, você está vendo um médium mandando recado para outra pessoa da reunião, como se fosse um espírito dando recado. Esse já começa a desconfiar, e já tem um atrito aqui. É uma pessoa do grupo que não gosta muito da outra, que tem algum ciúme, alguma inveja, alguma mágoa, e está usando a medida para mandar recado. Olha como é. Aí o grupo atrai o quê? Espíritos imperfeitos, invejosos, maledicentes, pofoqueiros, que vão estimular as desavenças. Então, a importância de grupos menores, afins, simpáticos, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito de aprender e desenvolver a parte moral, que é o que interessa. Os espíritos estão preocupados em nós ajudar a sermos melhores. Então, aí fica a recomendação. Não tem número específico, não pode ser muito grande, porque dificilmente vai ter simpatia, afinidade. Cada um tenha bom senso na hora de montar o seu grupo mediúnico, ok? Bacana, bacana. A Camila Ferraz comentando, gente, estou sem palavras aqui. Eu também, Camila, fico sem palavras, fico calado ouvindo o Cosme falar tanta lucidez, tanta clareza, assim. O Cosme, o Marcos Macedo, do Rio de Janeiro, perguntou, podemos dar passes em locais externos ao centro espírita? Muito bom. O que é o mecanismo do passe, se não uma prece? Quando você ora aos bons espíritos e pede aos bons espíritos que ajude aquela pessoa que no momento está passando por uma dificuldade. Por exemplo, você está lá no ônibus, por exemplo, e está vendo que está começando uma desavença ou que alguém está passando mal. Você fica em silêncio, ora, peça aos bons espíritos que se puderem utilizar de recursos seus que utilizem que possa atender aquela pessoa. Você está aplicando um passe mesmo que você não esteja fazendo nenhum movimento de braço ou de mãos. Outra coisa que Kardec deixa claro, o que movimenta os fluidos é a vontade, o pensamento. E o que dá qualidades aos fluidos são os bons pensamentos e bons sentimentos. Por isso, uma pessoa sem braços pode dar passe. Até melhor do que uma que tenha braços. Se ela tem uma boa intenção, uma boa vontade, atrai bons espíritos, ela produz bons sentimentos, ela pode dar um passe melhor do que aquele que tem abraço. Então, não é o local, mas a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, a vontade de servir, de ajudar, de se colocar à disposição dos espíritos. Isso qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. Claro que fala Kardec da comunhão dos pensamentos, quando várias pessoas estão reunidas com o mesmo propósito e objetivo, você consegue um resultado melhor ainda. É por isso que, às vezes, quando tem um grupo de pessoas orando e trabalhando, elas conseguem ter, às vezes, uma eficiência melhor. Mas isso depende da qualidade dos pensamentos e sentimentos. Então, não há lugar também. Eu já fiz isso várias vezes em ônibus, em lugares em que eu percebia pessoas, ou às vezes, num aniversário, numa festa de família, eu percebia alguém desequilibrado, eu já começava a orar, já pedia a Deus aos bons espíritos que envolvesse a pessoa com bons fluidos, afastando maus espíritos. Qualquer pessoa pode fazer isso, independente do lugar onde ela esteja. Maravilhoso, Cosme. Olha só, e dessa resposta que você deu pra mim, a parte que mais me tocou é no exemplo que você deu quando você estava orando, que você disse pedindo aos bons espíritos que usasse de você os seus bons fluidos, as suas boas intenções pra ajudar no que precisasse. Porque eu, às vezes, me pegava pedindo aos bons espíritos que fossem lá intervir pra ajudar. Como se eles já não tivessem querendo ajudar. Eu dou dano o conselho pra eles, que coisa equivocada até a minha própria prece. Então, que pedido sensato. Pessoal, estou à disposição pra doar de mim o que eu puder em vibração, em oração. Façam uso dos meus fluidos melhores e estão aqui à disposição. Isso, saber que eles já estão ali, nossos anjos da guarda, o anjo da guarda da pessoa que está por eventual passando mal. Brilhante, a resposta quase até no exemplo da oração me tocou. Olha só, a Aline G. Carvalho, será que você é minha prima, Aline? Porque eu sou Tato Sabe de Carvalho. É possível não ser médium, mas já ter tido pontualmente manifestação mediúnica, duas ou três vezes somente. E é verdade, uma vez uma menina numa reunião mediúnica deu uma comunicação psicofônica e depois anos ela não deu mais. E um dia lá ela deu e depois ela não foi mais e eu, um dia ela deu comunicação. Como explicar isso, Cosme? É muito importante conhecer mais detalhes. Veja, quando a gente pega um exemplo qualquer, a gente tem que conhecer todos os detalhes que o envolvem. Claro que para ser médium a comunicação tem que ser regular, vai dizer Kardec. Inclusive, na própria definição do que é esse médium específico que está no item 159, ele fala das comunicações regulares que ocorrem frequentemente, ok? Então, se uma vez ou outra, sei lá, você parece que ouviu o pensamento de um espírito, não significa que você tenha, por exemplo, se você manifestou esse pensamento oralmente, que você seja um médium falante, ok? Então, mas tem que olhar caso a caso. Às vezes o indivíduo faz uma vez, mas ele parou de praticar, ele parou de exercer, aí ele acha que ele não tem a faculdade, mas ele continuou praticando, exercendo para saber, ou ele fez uma vez, depois por medo, ou por perder o interesse e deixou de lado. Então, por isso que eu falo, tem que olhar mais informações para saber. Mas para que você seja médium mesmo, específico, e não médium no sentido geral, aquele que é psicógrafo, psicopônico, vidente, tem que haver regularidade, constância no processo. Se aconteceu uma vez só, e não voltou a se repetir, você apenas é médium no sentido lato, mas não é médium no sentido restrito. Mas tem que saber se aconteceu uma vez só, porque você não está praticando, você não está botando a faculdade em uso. Se você não bota em uso, ela não acontece, ok? Cosme, esse desenvolvimento mediúnico que o Kardec fala, é para você ir sendo menos enganado. Há uma pergunta, aparece no livro dos médios, se eu não me engano, que ele pergunta se há algum exemplo de mediunidade perfeita na Terra, e ele diz, a perfeição não é muito bem aplicada ao vosso mundo, alguma coisa assim, e é melhor que você seja menos enganado, seria assim, Cosme? O desenvolvimento se dá em duas direções, na direção da habilidade moral, que você vai aprendendo a identificar espíritos, mas também dado ao ponto de vista da combinação fluídica, você vai aprendendo e com treinos, os espíritos também vão treinando esse processo de combinação fluídica com você, então você tem um lado da prática da faculdade, que é do ponto de vista físico, e o lado da prática moral, que é você aprender a identificar o espírito de acordo com a qualidade dos fluidos que ele emite, de acordo com o pensamento, ou seja, como toda faculdade, quanto mais pratica, você se aperfeiçoa, isso vale, por exemplo, as habilidades manuais todas, as faculdades artísticas, o cara tem um dom, mas ele precisa praticar, e na medida que ele vai praticando, ele vai ficando mais hábil, ele desenvolve tanto o seu sistema nervoso, que participa do processo, na medida em que ele pratica, ele vai tornando mais fácil esse processo de se vincular com os espíritos, quanto o que é mais importante, que é o lado que você falou, é o desenvolvimento moral, aprender a identificar o espírito, aprender a conversar, saber das doenças, às vezes tentam ludibriar, com a prática ele vai se tornando muito mais eficiente, então tem os dois lados, tem um lado que eu diria mais mecânico, e tem um lado moral, há casos, por exemplo, em que, como Kardec disse, isso depende da faculdade mediúnica, em que há médios que já na primeira tentativa já tem uma habilidade mediúnica notável, ou seja, o desenvolvimento parte mais material, por assim dizer, mais física da faculdade foi muito rápido, ele nem precisou de muito treino, há outros, como Kardec diz, há pessoas que começam na psicografia, aí vem um rabisco só, daqui a pouco vem uma frase, aí ele vai treinando, daqui a pouco ele está escrevendo um texto, então, mas ele começou devagarzinho, devagarzinho, há pessoas não, que pegam o lápis e já escrevem várias laudas, de uma vez só, então, varia de médium para médium, mas o importante não é só esse desenvolvimento, que eu diria mais físico, mecânico da faculdade, escrever uma palavra, uma frase, depois um texto, mas o lado moral, que é o que você colocou, que é mais importante, aprendendo a dialogar, a identificar os espíritos e a enfrentar as dificuldades que a nossa imperfeição produz, atraindo espíritos, às vezes, imperfeitos, que acabam nos atrapalhando, ok? Muito legal, Cosme, cara, muito bom essa resposta, eu vibro aqui, e é muito bom, é muito prático, olha o Edmilson, o Zanon, ele comentou, tá, convida o professor para outra aula, poxa Edmilson, claro que eu vou fazer isso, mas se vocês fizerem isso no ar, a pressão é maior, nós teremos mais chances, viu? Cosme, impressionantemente, é quase 10 minutos para duas horas, nós estamos numa alta visibilidade aqui, puta, não baixou de 200 e pouco, nem no minuto do começo, isso é muito bom, e passamos de 300 várias vezes, a Silvinha fez uma pergunta, Cosme, que eu vou me, até, reforçar, chegou a hora de perguntar isso, muitas pessoas que falam, Tato, eu tenho mediunidade, mas eu tenho medo, eu não quero desenvolver, eu não quero saber disso, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, posso só fazer isso? E eu dou um exemplo, Cosme, que eu vou te dar, e depois você responde, a gente lê a pergunta da Silvia, eu falo assim, olha, imagine que chega aqui uma pessoa falando num idioma que eu não entenda, mas com a mão no rosto e com o dente inchado, assim, e eu fale que você entende o que ele está falando, e você fala, eu entendo, ele está falando russo, e eu morei 20 anos na Rússia, aí eu falo, então traduza para mim o que ele está falando, porque eu acho que ele está com dor nos dentes, e você fala, não, que a Rússia não me traz boas recordações, eu falo, não, por favor, esquece isso, só traduza o que ele está falando que eu vou atender, eu sou dentista, eu posso ajudá-lo, mas se você me traduzir, e você não quer traduzir, eu falo, olha, você está negando uma ajuda que só você pode me dar, eu atenderia a ele, mas sem você eu não consigo, se você negar médium a trabalhar, é como se fosse essa situação, eu chego a falar isso, então a pergunta, um médium pode não querer trabalhar na casa espírita como médium, suponho, mas cuidar de sua reforma moral, praticar a caridade, etc, e estaria tudo bem, obrigada, um abraço, ou ele é responsabilizado por nascer num corpo de médium e não fazer, Cosme? Então, veja, é claro que quando você fala do ponto de vista em princípio, é claro que eu posso, é uma faculdade, eu escolho se eu vou fazer bom uso dela, mas lembra muito bem, você foi muito feliz na sua colocação, se eu tenho uma habilidade que não me foi dada por Deus, eu vou me cobrar isso todo dia quando durmo, por isso que estou incomodado, e a gente costuma dizer assim, quando você se sente incomodado, é porque a consciência tua está lhe cobrando, você tem uma faculdade que você não usa, tudo bem, é um direito seu, é uma faculdade, o nome já diz, é uma escolha que você pode fazer uso ou não uso, mas lembrando que nossas escolhas geram consequências, responsabilidades, então se a pessoa tem a cobrança interna e ela sabe disso porque ela tem a consciência e ela se sente incomodada, ela deve pensar, puxa, por que não fazer uso de algo que eu tenho e fazer o melhor uso possível? Agora, medo, por exemplo, é algo muito curioso, porque se a pessoa tem medo, ela já tem que resolver o problema do medo, ela já está demonstrando uma imperfeição que ela precisa cuidar, porque ela não pode achar que ela vai ficar no mesmo patamar evolutivo que ela está, ela vai depois te cobrar isso, o nosso objetivo é sermos cada vez melhores, avançarmos mais, ter medo de quê? Medo de espírito? Medo de que algo possa lhe acontecer de ruim é falta de confiança em Deus, é falta de conhecimento da própria doutrina, onde mostra que a prática mediúnica, quando bem feita, segundo as orientações, ela não causa nenhum problema, nenhuma doença, nenhum prejuízo, muito pelo contrário, ela é um excelente mecanismo de ajuda para o próprio indivíduo que pratica mediunidade, então se ela tem medo, tem receio, ela tem que buscar medo por quê? O que está causando medo? Falta de conhecimento, a ignorância é fonte de medo, se você recebe um pote grande, escuro, que você não está vendo lá dentro, alguém manda você enfiar a mão ali, por que você tem medo? É ignorância, você não sabe o que tem ali dentro, agora, se você, porque você não está estudando, então vai ler o livro dos médios, vai saber como pratica, porque se você tem, eu estou supondo que você tem a faculdade, que ela de fato já se mostrou patente, e você tem alguma outra razão para não praticá-la, você pode? Pode, a escolha é sua, sua consciência que vai lhe cobrar, agora, a gente não recomenda, a gente recomenda que você faça o melhor uso possível de todas as faculdades que Deus lhe deu, porque amanhã é você mesmo que vai cobrar, puxa, tive a oportunidade, recebi, e não fiz, aí vai ter que voltar de novo, talvez em condições piores para fazer bom uso, então, usar bem aquilo que Deus nos permitiu, nos concedeu, para que a gente possa ajudar as outras pessoas e ajudar a si próprio, e vencer medo, insegurança, porque já é uma imperfeição, não pode ter medo, ter insegurança, isso é falta de confiança em Deus, ou falta de conhecimento, vamos estudar para conhecer e descobrir que a prática da mediunidade, como qualquer faculdade, quando bem feita, só causa bem para todo mundo, ok? Linda resposta, Cosme, puxa vida, que bom, eu penso exatamente como você, fiquei feliz por isso, porque por muito tempo aconselho exatamente assim, olha, você tem um dom, eu acho que não veio à toa, tem uma frase do Chico que eu gosto de usar, acredito que na reencarnação ninguém erra de endereço, então, tudo que Deus preparou para nós, o nosso corpo, os anjos da guarda, toda a organização da reencarnação, e a mediunidade é uma oportunidade divina, meu, de você servir, sentindo a sensação, pelo menos um pouco, do que o irmão está passando por aquela dificuldade, porque se eu falasse para qualquer um dos médiuns que você só vai ser porta-voz dos grandes espíritos, você vai trazer pinturas de Leonardo da Vinci, você vai trazer escritas de grandes escritores, ele aceitaria, o que ele não quer é ver pessoa machucada, é ver sentimentos ruins, então, é a hora de compartilhar o sentimento bom. Leandro, volta um pouquinho aquele recado da Lilian, que eu quero fazer o convite para o pessoal mais uma vez, está dando muito, já quase nove horas, eu não quero ficar abusando muito do Cosme, depois não dá para ter outra, aquele comentário onde estão as partes, onde pode continuar estudando mais, está um pouquinho anterior ali, acho que dois ou três para trás, onde você colocou, tem muitas perguntas, Cosme, que chegam aqui para mim, estou com várias para fazer para você, mas não sei, se não pode se achar injusto aqui com outro, eu não sei, o comentário dali, onde estava, do IDEAC, acho que está um pouquinho para trás aqui, eu posso ver, passou um pouquinho para trás, enquanto o Leandro não põe ali, mas Cosme, eu acho que está na hora de a gente pensar em encerrar, faltam três minutos, meu amado, foram duas horas de bate-papo delicioso aqui, viu amigão, e olha só, quem quiser pessoal, continuar estudando com o Cosme, temos plataformas maravilhosas, explica para a gente de novo Cosme, pode baixar o aplicativo, coloque Leandro de novo a pergunta da Lilian na tela, e aquelas figuras que você tem aí. Veja, quem que deseja, claro, não é numa live dessa, você sabe bem que você faz muito, estuda muito, estudar espiritismo é um processo sozinho, em casa, lendo, relendo, ouvindo palestras, assistindo lives como essa, entrando em sites, baixando livros, ou seja, é como estudar uma ciência qualquer, exige tempo, dedicação, ninguém espera que vai numa live aprender espiritismo, vai tirar dúvida, vai esclarecer, vai ser estimulado a estudar, mas não se resolve estudar uma ciência tão rica como essa num tempo muito curto. Por isso, a gente caminha mesmo para encerrar, porque as pessoas cansam, há um limite do tempo, e as pessoas têm que sair daqui e buscar o que foi colocado, as referências, os aplicativos, o site Kardecpedia, Kardecplay, e outros autores, outros sites, outros grupos de estudo, porque aproveitar agora, se a gente está condenado à quarentena, vamos fazer bom uso dela, sempre a gente tem que fazer bom uso das situações que estamos vivendo, estamos mais em casa, menos no trabalho, o trabalho está mais home office, sobra mais tempo para estudar, vamos fazer bom uso. Olha, gente, o que eu disse no começo que eu uso aí para a gente encerrar aí a nossa participação. A importância dos bons hábitos, bons hábitos se faz inicialmente por vontade, por disciplina, e nós vivemos aí momentos em que as pessoas estão lendo tão pouco, estão estudando tão pouco, embora as redes sociais estão com bilhões de pessoas, mas as pessoas estudam, leem pouco, leitura, estudo é hábito, tem que praticar, no começo é meio ruim, assim, você tem que fazer o esforço, mas a importância do grupo, porque às vezes você fala, vamos fazer em grupo, hoje você faz grupo virtualmente, pega um amigo ou outro, olha, eu estou querendo estudar lá com a Kardec Pede, o livro dos médicos, mas queria aqui, aí convida três pessoas, vamos usar o tempo útil para a gente evitar filmes que despertam emoções ruins, que trazem pensamentos ruins, assistir bons filmes que estimulam boas emoções, boas reflexões, ler mais livros, textos, porque aí a gente aprende muito, assistir vídeos, videoaulas, tudo isso que tenha conhecimento, aproveitar o tempo, gente, que depois, daqui a pouco, a gente vai morrer, todos nós, não adianta ficar assim, ah, eu vou morrer, gente, nós não vamos ficar na semente, não, e aí depois você desencarna, chega lá, meu Deus, quanto tempo eu perdi, que eu podia ter usado para aprender, para ser útil, para ajudar alguém, para fazer o bem, para crescer, tudo é hábito, a gente tem que praticar, no começo, fazendo esforço, porque ainda não aprendeu a gostar, daqui a pouco você aprende a gostar, e quer fazer mais, como estamos aqui há duas horas, eu nem senti, se você não falasse, eu não sentiria. nem para mim passa tão rápido, Cosme, puxa vida, o meu pai, muito provavelmente, esteja te assistindo, Cosme, ele é um espírita, e ele analisa muito o palestrante, às vezes ele fala, esse palestrante aqui, e ele é um grande fã seu, puxa, quando tem palestra sua, pela região, ele ia comigo, e está com certeza assistindo, por essas duas horas, admirado, e vibrando com vocês, olha só pessoal, então, a Lilian aqui, esposa do professor Cosme, colocou as páginas de acesso, para quem quiser continuar, tendo material de estudo, acesso ao material de estudo, do professor, Kardecpedia, o Kardec Play, e esses, aqui, alguns são gatos de tweets, vocês podem baixar o aplicativo, só o Kardec Play, que são esses vídeos, que você, é uma assinatura, que você colabora, contribuindo, para que você possa ter, essa plataforma, que o professor estuda, e é, incrivelmente didático, maravilhoso, nesse período de quarentena, então, muitas das minhas palestras, Cosme, nasceram, e se embasaram, nesses estudos, que você faz, é muito prazer hoje, e o bom, o acesso de pesquisa, a possibilidade de estudar, de cruzar a informação, de procurar por palavra, por expressões, é muito mais fácil, a minha sequência de livros, da Revista Espírita, está aqui atrás, mas para procurar ali, é muito difícil, não tem como fazer, e o trabalho que vocês estão tendo aí, está bom demais, viu, mas, Cosme, obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, de estar aqui com a gente, essas duas horas, e agradecido demais, viu, hoje foi uma oração muito agradecida, ao meu anjo da guarda, é o seu, Cosme. Obrigado, gente, olha, vocês aí, que nos ouviram, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, e eu digo, gente, a gente precisa estudar Kardec, para botar Kardec em prática, viver o Espiritismo, não é estudar só para deleite intelectual, é claro que estudar, para quem gosta, é um deleite intelectual, mas não pode parar, no deleite intelectual, a gente tem que botar em prática, mudar a conduta, mudar o comportamento, que esse é o objetivo do Espiritismo, não ser uma doutrina apenas de intelecto, mas ser uma doutrina que nos convida a sermos cada dia melhores pessoas, vivendo o ensinamento dessa doutrina, por isso que eu digo, viver Kardec, porque viver Kardec, é viver Jesus em toda a sua pureza. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que tenhamos um fim de noite de muita paz e alegria. Um grande abraço a todos, e obrigado você, Tato, a toda a sua equipe, um grande abraço no seu pai aí, que certamente está nos ouvindo, e até qualquer hora, passando essa fase, a gente possa realmente dar um grande abraço pessoalmente. Fiquem com Deus, e muito obrigado a vocês. Obrigado, Cosme, obrigado, Lilian também, viu, grande trabalhadora. Obrigado a todos que assistiram a gente. Obrigado, obrigado, Leandro. Vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado, Leandro. Tchau, tchau.